Tem que registrar aqui. Passar um minuto, né? Vamos, Vanila. Bom, beleza. Então, bom dia. É um prazer a gente estar aqui ao vivo nesse evento da Faculdade de Medicina de Petrópolis, Unifaz, FMP. E eu vou passar a palavra para o coordenador do curso de medicina, mas antes eu queria dizer que esse evento foi todo desenhado com a coordenação juntamente com os alunos das ligas acadêmicas e que é um evento desenhado por alunos, para alunos. Então, sejam todos e todas muito bem-vindos. Ele vai funcionar no esquema de mesa redonda, em que cada palestrante vai ter seus 20 minutos e, ao final das palestras, a gente abre, então, para poder responder dúvidas e, aí, sim, fazer um bate-volta junto com os palestrantes. Então, que seja uma manhã muito proveitosa, leve e de bastante troca de conhecimento. Muito obrigada a todos e a todas. Passo a palavra, então, para a Paulo Sá, nosso coordenador do curso de medicina. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É importante contar um pouquinho dessa história, né? Porque outros cursos têm a tradição de ter a semana daquele curso. Semana da enfermagem, semana da psicologia, semana de não sei quem. E nós estávamos conversando, provocados pela professora Marisabel, por que a medicina não fazia um evento dessa natureza. e nós sentamos no NDE, da medicina, conversamos o que poderia ser feito que não fosse mais do mesmo. Já que tem semana científica e tal, e o que a gente vai fazer também em semana da medicina, o que a gente poderia fazer? E, aí, brotou do próprio NDE, da discussão dos membros do NDE, a possibilidade de a gente fazer um evento que não fosse uma semana toda, que ele fosse intercalado, né? Ou se fazer um evento por mês, então isso teria uma outra natureza de mobilização, não ficaria só uma semana e pronto, mobilizaria o semestre, né? E o principal, que é como motivar os alunos a participarem desse evento, né? E aí a Vanila e o professor Casella tiveram uma brilhante ideia, falaram, poxa, vamos chamar as ligas, né? Porque eles são muito mobilizados e eles mobilizam mais ainda os colegas e tudo mais, então, aí isso garante a participação de todos, porque aí quando você está ali produzindo, você assume a responsabilidade, não só do evento, mas você assume o evento e mobiliza entusiasmo, contamina todo mundo, né? Então, essa iniciativa é a primeira, na verdade, o curso de medicina não tinha essa natureza de evento e agora a gente vai passar a ter, né? Todo ano nós vamos promover essa natureza de evento a contar com a excelente participação de vocês, haja visto o número de escritos, né, Vanila, que nós estamos no popular, nós bombamos, né? Isso é parabéns aos alunos por essa grande mobilização e aos professores que toparam, né? Os convidados externos também toparam vir e comprar essa briga, vamos fazer, vamos participar, vamos tocar aí. Então, está de parabéns à organização, todos estão de parabéns e vai ser um excelente evento, com certeza. Passo a palavra ao professor Paulo César, diretor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Muito bem, bom dia a todas e a todos. Uma saudação especial à professora Marisa Bel de Saer, de Rezende Chaves, Supervisora-Geral da Fundação Dracílio Galberto e diretora do Centro Universitário Arthur Saer Pineto, Unifaz. Também à professora Vanila Faber Palmeira. Falei certinho, Vanila? Perfeito. E ao professor Paulo Sá. Muito bem. Hoje vamos abrir. Mede mais. É isso, Paulo Paulo. Certo? O tema de hoje é oncologia. É um tema complexo. Isso é importante porque, quando se falava em um processo oncológico, há anos atrás, quase era uma testa de óbito. Eu não me lembro disso, mas o Paulo Sá, que é um pouco mais antigo do que eu, deve se lembrar. Mas, então, era uma catástrofe. Hoje em dia, não. Existe uma terapêutica adequada. Muitas pessoas que apresentavam um processo oncológico conseguiram um sucesso realmente muito grande com a terapêutica compatível com o caso. Isto é muito importante porque a medicina é a chamada ciência das verdades passageiras. O que ontem era uma verdade absoluta, hoje não é mais. E muitas vezes no campo positivo. Bom, gostaria de me apresentar. Existem convidados aí. Meu nome é Paulo César Guimarães. Eu tenho a honra de ser o diretor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. Sou pediatra, infectologista pediátrico e infectologista geral. Logo que surgiu a pandemia, eu fui para o fronte, eu estava no fronte. Depois fui para dar muitas entrevistas aqui em Petrópolis e fora de Petrópolis, porque eu acho que é a função do professor. A função do professor é essa. É conversar com as pessoas e mostrar qual é a verdade absoluta, porque sempre existem boatos aqui e ali, etc. Mas eu acho que eu contribuí de alguma forma com a pandemia. Estou fugindo um pouco do tema de hoje, mas a pandemia continua existindo e nós não podemos fugir totalmente dela. O tema de hoje, como é o Bordê, Oncologia, um tema complexo. Serão três temas por mês, não é isso? Na verdade, a gente vai trabalhar os três sábados em cima de Oncologia. E aí, cada liga vai abordar um aspecto diferente da Oncologia, de acordo com a sua característica de liga. Então, Vanila, será setembro, outubro e novembro. Perfeito? Muito bem. Alunos ligados, as ligas que selecionam os temas médicos. Essa participação é muito importante. Eu, mesmo antes de ser diretor da Faculdade de Medicina em Petrópolis, eu estimulava que os alunos participassem das ligas. Eu acho que isso é fundamental. Muito, muito, muito bom. Então, é um processo dinâmico e isso é extremamente válido. Alunos ligados às ligas, eles são extremamente ativos. E isso é importante. Então, participação nas ligas. Como eu disse, muito importante. E eu sempre estimulei o máximo possível. Aconteceu um fato comigo interessante. Interessante. Eu soube que no CREMERGE, CRM do Rio de Janeiro, haveria uma reunião sobre ligas. E eu resolvi ir. Aí me sentei estrategicamente nos últimos bancos do CREMERGE. Eu conhecia, como conheço até hoje, muitas pessoas no CREMERGE. E ali fiquei. Quando estava para começar a reunião, um dos membros que estava organizando este evento, me conhecia da Sociedade Brasileira de Pediatria, etc., e me convidou para participar da mesa. Eu falei, não, estou aqui só com alguns alunos que eu trouxe lá de Petrópolis. E eles estão aqui. E eu também quero ser apenas um ouvinte. Não, vem aqui para a mesa, etc., etc. Aí eu fui para a mesa. Depois, houve o almoço. Eles me convidaram para almoçar junto com os organizadores. Eu almocei com os organizadores. E, por fim, me chamaram para fazer uma palestra. Uma palestra no CREMERGE sobre o tema que estava sendo apresentado. Eu nunca fiz um upgrade tão rápido. Entrei com um simples... Uma pessoa que ia participar, que ia ver o que estava acontecendo, e acabei como palestrante. Essas coisas acontecem no mundo acadêmico. A Faculdade de Medicina, isso eu vou falar para os convidados que estão... Vanila, existem pessoas que não são aqui da faculdade e estão presentes, não é isso? Muito bem. Então, a Faculdade de Medicina de Petrópolis foi criada há 54 anos, formou quase 5 mil médicos que estão exercendo a sua nobre profissão, que é a medicina, em várias partes do mundo. No Brasil, obviamente, países da América do Sul, América do Norte e Europa. A Faculdade de Medicina de Petrópolis é lindíssima. E extremamente acolhedora, com um campus fantástico. Professores, mestres e doutores estão totalmente preparados para um excelente ensino. Essa é a nossa querida Faculdade de Medicina de Petrópolis, ligada ao Centro Universitário Arthur Saer Pineto, com outros cursos. Pessoal, eu estou à disposição e muito obrigado. Ninguém quer falar mais depois de mim? Professor Isabel, agora. Bom dia, muito obrigada, professora Vanila. Bom dia, professor Paulo César, a quem eu cumprimento aqui a nossa mesa virtual. E faço uma deferência aqui ao professor Henrique, que é um querido professor, um competente professor, um pai de ex-aluno, e que muito nos honra compartilhando essa abertura e fazendo essa primeira palestra. Queria cumprimentar os alunos, Lucas Litsch, que são protagonistas desse evento. Professor Paulo Sá, quer dizer, que representam os protagonistas. Professor Paulo Sá, parabéns. O curso de medicina precisa marcar o seu potencial e o seu potencial precisa ser visto por ele mesmo, pelas próprias pessoas que participam do próprio curso. Na vida, a gente aprende que a gente só faz, só tem impacto na sociedade quando a gente acredita naquilo que está fazendo e tem coragem de se expor mostrando quais são as opções, os caminhos, os desejos e as ações. Eu estava pensando aqui, só rapidamente, em três tópicos que eu queria dizer. Primeiro, resgatar uma história, só porque eu sou a mais velha nesse sentido, da grande memória. O professor Paulo César não comentou, mas o DIP tinha uma semana de infectologia, durante uma jornada de infectologia, é assim se chamada, jornada petropolitana de infectologia. Isso anos, 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 anos. Mas isso terminou há muitos anos. Tanto que eu acho que dessa mesa só o professor Paulo César se recorda desse tempo. E era o único evento organizado por uma disciplina e que representava um evento do curso de medicina final, porque ele era o único. Depois nasceu a Semana Científica e as coisas foram mudando e a gente perdeu essa identidade de temas da área médica colocados para a nossa comunidade por professores e alunos da casa. Sempre envolvidos na semana, sempre envolvidos em outras atividades, mas não tendo um espaço exclusivo de fala. Eu queria dizer que eu fiquei muito bem impactada, impressionada, impactada, agora, quando eu escutei a gênese desse evento. O professor Paulo César primeiro se lembrou que foi uma provocação minha, coisa que eu já tinha esquecido. Então, eu fico feliz que, às vezes, o que eu falo tem alguma repercussão nesse nível acadêmico. Segundo, então, agradeço aí a memória, Paulo. Segundo, que o NDE, porque o que eu ia dizer aqui hoje era falar dos jovens, e aí eu vi que o NDE é jovem, porque se o NDE parou para pensar em realizar coisas novas é porque ele não está parado, assistindo aos eventos da vida, como acontece, às vezes, com nós adultos. Poxa, essa pandemia, poxa, não sei o quê. Quando você é jovem, você diz, poxa, essa pandemia, mas eu também quero assistir o Rock in Rio. Ou eu também quero fazer diferente. Uma característica muito importante dos jovens e muito lugar comum é esse inconformismo e essa vontade de fazer. E se o NDE parou, pensou como formular um evento com contornos novos, ele também é tão jovem quanto os nossos integrantes das ligas. E toda vez que nós fazemos um evento, hoje o professor Paulo Sérgio se esqueceu, mas acho que ele deixou essa dica também. ao final ele diz, este evento não será um sucesso, já é um sucesso. E eu acho que o sucesso é a gente fazer diferença, não é assistir aos eventos. Então, eu acho que isso é a mensagem que eu queria deixar aqui hoje para vocês. Assistir aos eventos não é suficiente. Fazer o evento é o que faz dele um sucesso. e se esse é um evento feito em íntima integração com as ligas acadêmicas, significa que vocês estão colocando a mão na massa e sendo jovens, procurando novas soluções, novos formatos, se colocar na arena da discussão que interessa a vocês e a todos nós. Malala, aquela jovem, foi a mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz com 17 anos, em 2014. Quem diria que uma mocinha num país em que as mulheres sem voz, sem rosto, pudesse ser homenageada pelo mundo por uma força de fazer a diferença. Fazer a diferença por uma causa. Eu tenho certeza que aqui, nas nossas ligas, nós temos diversas malalas. Malalas que estão escondidas ou malalas que estão aqui aparecendo. Quer dizer, aqueles que vieram com o propósito de fazer a diferença. Que essa diferença seja para o bem da humanidade. Estudar temas importantes como a oncologia será um benefício para todos os pacientes que vocês encontrarem durante as suas vidas. Então, será um bem para a humanidade. Eu estou muito, muito realizada, muito feliz e queria dizer, parafraseando o nosso querido diretor, o evento já é um sucesso e eu estou louca para assistir a fala do professor Henrique. Parabéns a vocês, alunos, professora Vanila. É assim, um marco aqui na minha pandemia encontrar um evento da medicina feito pelos alunos para os alunos. Com a supervisão, obviamente, dos seus mentores. Muito obrigada a todos. Sejam muito felizes e eu espero de coração que suas famílias estejam bem, que vocês estejam vacinados e se vacinando com as segundas doses e que a gente possa se reencontrar nesse campus tão acolhedor que o professor Paulo César mencionou e que também foi fruto de um sonho e de um trabalho muito grande. Um beijo grande para todos. Obrigada. Muito bom. Então, o que a gente vai fazer agora? O Lucas vai projetar o vídeo de três minutinhos só. Esses vídeos foram feitos de novo pelos alunos. Eu estava junto com eles, mas foram eles que fizeram fala deles, tudo eles que desenharam, dirigiram, produziram, tudo com eles. São vídeos feitos com celular, tá? Então, assim, foi algo só para a gente realmente trazer um pouco a visão da nossa universidade que é linda, né? Então, assim, o nosso campus é maravilhoso e como nós temos pessoas não só de dentro da faculdade, mas de outros lugares e cursos, enfim, para vocês poderem conhecer um pouquinho o nosso lugar que é lindo, né? Então, o Lucas vai projetar para a gente o vídeo e aí, só para poder falar agora de manhã, então, a gente vai começar com o professor Henrique e aí a Lítia, né? Que é a nossa palestrante também junto comigo e com o Plínio que daqui a pouco deve estar entrando, tá bom? Então, vamos ver e ouvir o vídeo que é rapidinho só para a gente poder ver um pouquinho. A gente começa com o vídeo do anatômico. Todos conseguem ver a tela? Está com som? Creio que sim. Estamos vendo. Está sendo projetado? Vamos descer agora. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Vamos descer. Para que é o cadáver? Ao passo de malandro, sejam todos os estudos do cadáver de um filho. Lembre-se que esse povo nasceu do amor duas almas. Desceu embalado pela fé e esperança e apreciou o seu sei. Qual é a rainha? Sobre um sonho e mil sonhos das crianças e dos homens. Por certo, amor foi amado e sentiu saudade dos outros que partiram. Acalentou uma manhã feliz e a qualidade da filha lousa sem que por ele se tivesse derramado uma lágrima sequer. Sem que tivesse uma só prece. Seu nome só Deus o sabe, mas o destino inexorável deu-lhe o poder e a grandeza servir a humanidade que por ele passou muito diferente. Karel, 1876. Sejam bem-vindos ao laboratório de anatomia da FNT Unifase. Venham comigo. Cheguei, Rogério. Opa, fala Felipe. Fala Felipe. Tranquilidade? Tranquilidade. Como é que dá as monitorias, cara? Tudo bem? Você pode mostrar a estrutura para os alunos e a estrutura dos alunos da FNT Unifase? Claro, claro. Bom dia, gente. Tudo bem? Isso aqui é o nosso laboratório principal, né? Todos os cursos da área de saúde vão começar aqui. Vamos vir para esse laboratório aqui, Felipe, né? Como vocês sempre acompanham eles aqui. E nas aulas deles, né? Com os professores, tudo isso. Vamos ter nossas monitorias, vamos ter nossas atividades livres, né? Quantos anos eu sempre fui monitor aqui em signoestrologia, mas estava aqui sempre na anatomia. Então eles vão vir aqui. Aqui vai dividir o espaço. Medicina, enfermagem, nutrição, doutologia, psicologia, radiologia. Todo mundo trabalha comigo aqui. Um ajudando o outro. Quantas vezes eu tenho monitoreio para a rádio, para a enfermagem, né? Ajudando eles a estudar, a conhecer a anatomia, né? Então esse é todo o nosso espaço. Esse aqui é o nosso salão principal, né? Aqui nós temos nossas plantinhas, né? São grandes filtros, né? Que mostram como está o formal do salão. Você não conhece não, né? Se você quiser dar uma olhadinha. De uma maneira ou outra, ele é filtro. E é um indicador se o formal está muito forte. Só um pouquinho aqui, ó. Aqui, ó. Nós temos um pequeno museuzinho e todo o nosso arceio ósseo, né? Todo esse material, Felipe, foi desinfectado, retirado lá do cemitério, higienizado, invernizado, né? Então está em disposição dos cursos para estudar, né? Quantas monitorias aqui dentro com a turma, né? Aquele beabá começando lá no primeiro período, vão ver ósseo, planos e eixos, articulações, né? Então aqui tem nosso museuzinho com uns bichinhos, uns fetos. Isso ajuda, né? Na visita dos colégios, primeiro, segundo grau, todo mundo junto aqui vendo as coisas, né? Vocês apresentando, quando vêem aquele evento que vem para a fase aqui, né? Que traz os outros colégios aqui de Petrópolis, de fora de Petrópolis, né? Que vêm aqui conhecer a nossa faculdade. Nossa faculdade é linda, né? A estrutura maravilhosa, onde ela está, né? E nosso material aqui é grandioso, para que possam estudar, né? Posso estar vendo tudo isso, né? Muito obrigado, Rogério. Nada, estamos juntos, precisamos, venham para cá ficar com a gente. Muito legal. Então, assim, essa ideia foi a ideia de Paulo Sá e eles fizeram vários videozinhos menores, né? Igual esse. E sempre no início de cada evento nosso, a gente vai passar um vídeo desse, tem a biblioteca, tem a quadra. Então, eles fizeram essas filmagens. Foi muito divertido no dia, porque a gente ia, voltava e voltava de novo. Agora não ficou bom. A fala agora está boa. Foi muito legal. Então, como é um evento deles, para eles mesmos, eu acho que esse envolvimento deles é perfeito. Então, agora eu deixo a palavra com o nosso Lucas, nosso querido aluno da Liga de Imunologia, e ele vai, então, a partir de agora, apresentar nossos palestrantes e a gente segue para as palestras da manhã. Ok? Bom, bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É uma honra também poder apresentar convidados tão especiais, tão importantes para esse evento. então, sem mais delongas, gostaria de introduzir a todos os presentes que estão na live também com a gente no YouTube, no canal da Unifase, o doutor Henrique Ayres Vasconcelos. Ele é médico pela UERJ, especialista em medicina esportiva pela UFRJ e fisiatra pela Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação. Mestre em fisiatria pela UFRJ, doutor em anatomia pela Unifesp, foi médico fisiatra do Hospital Federal dos Servidores do Estado, professor associado do Instituto de Biologia da UERJ e atualmente é professor adjunto do Laboratório de Anatomia da Faculdade de Medicina de Petrópolis e do Centro Acadêmico da Unifase. Passo a palavra, então, para o estimado professor. Fique à vontade. Muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, Médio Mais, bom dia, professora Marisabel. É uma honra sempre encontrá-la nesses eventos, porque a senhora está sempre presente. Me lembro quando nós fizemos aquela representação do quadro de Rambran, a senhora foi a primeira a chegar sempre muito interessada em ver o que nós fazemos na anatomia. E, para mim, é particularmente importante hoje começar, participar desse evento e começar pela anatomia. Bom, muito obrigado, Lucas, pela apresentação. Querido amigo Paulo César, muito obrigado pelas referências americanas. Paulo Sá, também muito obrigado pela presença. E eu quero fazer um agradecimento desde já à professora Vanilla, que foi quem me convidou, me deu essa honra de me convidar, porque ela sabe que eu gosto muito desse tema. Então, foi um prazer muito grande, uma honra muito grande ser convidado por ela. E estou aqui muito contente de participar desse evento. Então, vamos trabalhar, não é? Muito bem. História da Medicina, Fatos, Fé e Paixão. Olha que interessante, não é? Nós estamos falando de esse evento, esse evento está baseado em orientações oncológicas que serão dadas brilhantemente pelos colegas. E eu queria chamar a atenção de que tudo isso, até mesmo a própria oncologia, ela começou com coisas lá de trás, não é? E é muito importante que a gente faça essa conexão dessas coisas que aconteceram na história da medicina, que levaram a essas conclusões de cuidados técnicos, medicamentosos, diagnósticos, etc. E isso tudo aconteceu em cima de fatos que aconteceram e produziram resultados importantes para essa medicina, para a prática médica, principalmente, a fé, a fé, a religião contribuiu muito e vamos ver isso. E, acima de tudo, talvez o tema central dessa nossa história foi a paixão. Muitos romances começaram e terminaram em progresso da medicina. Então, vamos ver o que aconteceu na antiguidade. Reparem só, desde o Egito, Ísis, Osíris e Horus foram importantes, foram deuses, não é? E eles começaram a introduzir na época, não é? Existiam coisas muito interessantes que eles produziam. Inclusive, o Horus, filho de Ísis, foi aquele símbolo daquele... E muitas pessoas usam, não é? Aquele olho esquerdo do Horus que ficava no receituário médico à esquerda, em cima, como que dando uma orientação e uma ajuda ao médico que prescrevia. Não podemos esquecer Saravash na Índia, não é? E as parteiras que foram fundamentais nessa época, não é? As hebraicas, as romanas, as hebraicas, a Poná e Cifra e as romanas, a Cleópatra, que não era a rainha do Egito, Salpilaís. Mas, continuando, já na Idade Média, reparem que foi necessário o reconhecimento dessas parteiras para que houvesse uma legalização das coisas que elas faziam. Então, quem fazia isso? Eram os médicos que atendiam aquela região, que eram chamados de físicos na época, e eles eram... E essas mulheres fantásticas desempenhavam essa tarefa de parteiras e recebiam... Olha que interessante, recebiam o nome de comadres ou matronas. Olha que interessante. Agora, no século XII, apareceu uma mulher fantástica chamada Hildegard de Bingen. E ela era uma monja beneditina, uma mulher extremamente culta para a época, impressionou muito a época. E ela tinha, inclusive, um apelido de Sibila do Reno e ela fez coisas fantásticas. Ela era de uma inteligência e uma cultura fantástica em todas as áreas do conhecimento humano. A ponto dela ter conhecimentos médicos, embora não fosse uma médica, mas ela tinha o título de médica informal. Tanto é que ela escreveu um texto. Foi o primeiro texto da história escrito por uma mulher médica, ou por uma mulher, que é a causa das doenças e métodos de tratá-las. Bom, como era uma monja, acabou sendo canonizada em 1584. Bom, aqui nós vemos um quadro de Caravaggio. Esse quadro foi pintado, começou a ser pintado em 1599, terminou lá por 1601, 1602, mais ou menos. E aí vemos São Tomé palpando Jesus ali no lugar onde ele teria sido ferido. Aí surgiu uma frasezinha que depois nós vamos comentar. Aqui está essa mulher interessantíssima e essa mulher foi considerada a primeira mulher médica da história. Vamos falar sobre ela também. Aqui está este homem fantástico, esse médico fantástico que, pela sua modesta, pela sua vergonha, pela sua timidez, ele descobriu um instrumento fantástico. Depois nós temos aqui esse médico muito importante que tratou de um pintor fantástico e também produziram uma série de coisas porque a filha dele teve um namoro com esse pintor. Aqui nós temos uma médica, talvez a primeira médica brasileira formada aqui no Brasil. eu não estou vendo essa, eu não posso pegar essas figuras e passar para cá senão eu não vejo aqui. aqui temos uma doutora muito importante, a doutora Rita Lobato, formada na Faculdade de Medicina da Bahia, foi a primeira médica brasileira formada numa faculdade. Aqui nós temos um romance que é a razão de eu colocar essa paixão no título. Então, essa história sobre essas duas pessoas, doutor Halsted e a enfermeira Caroline Hampton, gerou uma coisa fantástica. E aqui nós temos a cesariana, que já deu muita história. Por que o nome cesariana? Vamos ver já. aqui nós temos uma pessoa muito especial, e essa pessoa muito especial, por que era especial? Porque ele produziu até um símbolo da medicina, está ali na mão esquerda dele. Aliás, as esculturas mostram esse símbolo à esquerda e à direita. Há uma polêmica quanto a isso. Mas, olhem só, esse moço chamava-se Asclepio, um dos deuses da medicina. E, finalmente, esse texto, você quer passar para mim, para cá de novo? Vejam só, esse texto aqui, olha que coisa interessante. Desculpem. Uma abertura deve ser tentada no corpo da traqueia, no qual um tubo de junco ou caniço deve ser inserido. Você, então, deve soprar este tubo de modo que o pulmão possa aumentar de novo e o coração se torna forte. Sabe quem escreveu isso? Foi esse moço aqui, André Vesalves, que eu tinha que fazer uma homenagem à anatomia, não é? Não podia fugir a isso. Em 1555. Em 1555, ele já estava casado com a esposa dele, a Ana Hamel, e esse artigo foi escrito por esse professor, Marino, Paul Marino, e é importante que está num compêndio de UTI. Interessante isso, não é? Mas, vejam só, em 1555, esse homem escreve isso. Então, está bem atual, devido a essas contingências que nós estamos tendo aí, das doenças em que as pessoas são entubadas e tudo mais, vejam só, em 1555, o Vesalves já se preocupava com isso. Muito bem, eu vou começar a nossa conversa com o Longinus. Quem foi Longinus? São Longinus ou São Longinium? Longinus foi aquele centurião que, no final de sua carreira, aliás, o nome dele não era Longinus, o nome vem da correspondência do nome em grego, que significa lança, e Longinus, então, foi, era centurião, portanto, comandava 100 homens, e foi destacado para a crucificação de Jesus porque ele estava em um período de aposentadoria, dali ele ia se aposentar. E é muito importante que ele achou muito estranho que as pessoas que assistiam a Jesus indo para o Calvário, não esqueçam, olha eu como anatomista aí, Calvário significa crânio, viu? Calvário, então, ele ia para o Calvário e as pessoas do Sinédrio, que significa sempre assentada, iam para o Sinédrio, esses membros do Sinédrio pediam para quebrar as pernas de Jesus quando ele estivesse crucificado. E por quê? Porque eles não acreditavam que Jesus fosse o Messias, mas existia uma profecia que dizia que o Messias não teria nenhum osso do corpo quebrado, mas como eles não acreditavam que Jesus fosse o Messias, eles teriam que quebrar a perna. Mas por que quebrava as pernas? Por causa disso aqui, o Shabat, Jesus foi julgado às seis horas da manhã de uma sexta-feira, às nove horas da manhã foi crucificado e Lungino ficou aborrecido, muito triste, amagoado com aquilo. E ele, então, ele disse, não, mas por que esse homem já está sofrendo tão, tão martirizado? Então, daí é que gerou aquele problema que eu vou mostrar já num quadro de Rubens, o ferimento de Jesus no emitora-se direito. E vamos explicar por quê. Então, os candenados, os crucificados, não poderiam ser sepultados no sábado, porque era um dia sagrado, um dia da cor, era a harmonização das famílias com Deus. Então, não podia sobrar nada para o sábado. E esse problema de fraturar as pernas das pessoas era o chamado plurifrágio. Isso foi escrito pelo livro do professor Werner Keller e a Bíblia tinha razão. Se quiserem ver, é fantástico. Bom, mas vamos lá. Longinos, então, atendeu esse problema de Jesus, é a segunda versão. Quando Jesus ficou na cruz, ele feriu Jesus com a sua lança. Eu já vou mostrá-la também. E nesse ferimento, o que aconteceu? Longinos era um soldado baixo, parece que claudicava das pernas e tinha problemas visuais. Quando ele feriu Jesus, o que aconteceu? Mais ou menos entre o quinto e sétimo espaço intercostal, direito. Então, ele feriu ali. O que saiu do ferimento? Está em João 19, 34. Ele saiu água e sangue. Água, provavelmente, líquido pleural ou um edema agudo de pulmão devido ao grande martírio que ele sofreu. Segundo, sangue, porque ele feriu pericárdio, vaso da base, átrio direito e vai por aí fora. Do quinto ao sétimo espaço intercostal, mais ou menos. como a anatomia está ótima. Então, agora, o que aconteceu? Vejam o sofrimento do homem Jesus. Ele teve uma situação chamada hematidrose. O que é isso? Todas as vezes que estamos diante de um processo de estresse, as nossas glândulas sudorícolas são servidas por um sistema venoso muito importante. Então, quando nós estamos nesse estresse, esse sistema rompe. então, nós suamos sangue. Por isso, Jesus suou sangue. As lesões do ato direito, vasos da base, deram razão ao sangue. E a coroa deve ter doído muito porque ela feriu e a planta da qual foi tirada essa coroa nem existe mais. É dificílima de ser encontrada. E esse ferimento atingiu muito o nervo trigêmeo, por isso, imagine a dor que Jesus sentiu. Agora, o Longinus ficou muito impressionado com isso. e como ele tinha problemas visuais, quando ele feriu Jesus, aquilo espirrou o sangue e a água espirrou nos olhos dele e ficou curado. Bom, mas por que Longinus que... Vamos ver o quadro de Rubens. Está aqui, o quadro de Rubens chamado Cristo na Cruz pintado em 1620. Reparem aqui, aqui está o Longinus. Longinus está aqui com a sua lança. Essa lança tinha mais ou menos os dois metros de comprimento, pesava de dois a cinco quilos, ferindo aqui Jesus no hemitórax direito, como podem ver. E olha, outra coisa aqui, os dois outros crucificados, isso num quadro pintado em 1620. E olha aqui esse soldado com um bastão para fraturar as pernas dos outros condenados. Mas não de Jesus, por quê? Longinus provou, quando feriu Jesus, que Jesus já estava em óbito, portanto, não precisava mais. Agora, reparem aqui, esta é a lança que ainda é conservada até hoje, está em Viena, na Áustria, e essa é chamada de pílum. Olha que coisa interessante. Agora, mais uma coisa, eu vou pedir também para a minha ajuda aqui para me tirar o... desculpe essas interrupções. aqui estão dois quadros que eu gostaria de chamar a atenção, pintados por Antonello da Messina, uma cidade italiana. E vejam que num desses quadros está presente aqui a torre da igreja. Aqui está uma representação de Jesus com um anjo e aqui com três anjos. Tem vários significados religiosos, que eu não vou entrar em discussão, mas é só para mostrar que Jesus estaria em óbito, não é? E como é o nome desse quadro? Cristo morto sustentado por um anjo, pintado em 1475. Olha só que interessante. Mas esses quadros também são chamados sabe de quê? Pietá. Por quê? É uma sustentação, é uma devoção, é uma adoração, é uma proteção. Daí o nome Pietá. Mas o quadro Pietá mais famoso está no Vaticano, evidentemente. Bom, aqui está o quadro de Caravaggio, o quadro de Caravaggio pintado em 1599, de 1599 a 1611. 602. E o importante também dizer é que esse quadro mostra também um aspecto religioso que eu não vou entrar em ação, mas Jesus, no dia seguinte ao seu óbito na crucificação, se apresentou aos seus discípulos e este homem aqui chamado Tomé não tinha certeza que fosse Jesus, então ele mostrou o ferimento dele e daí o nome vê para crer. Muito bem. agora eu vou falar sobre essa mulher fantástica chamada, chamada, chamada. Pode passar para lá de novo. Desculpem, mas é que a presença das pessoas aqui me tira um pouquinho. Isso. só um minuto. Bom, essa mulher chamava Tino de Si e foi uma grega. Olha o que que essa mulher fez. Ela viveu no século IV antes de Cristo, olha que coisa interessante, quando era proibida a mulher estudar medicina. E ela, então, o que ela fez? Ela foi se vestir de homem e foi assistir às aulas de Herófilos. E quanto tempo isso? Olha, 280 de Cristo. Herófilo era médico, era nosso colega da anatomia e ele, como com Erase Stratus, fundou a Escola de Medicina de Alexandria, onde estudou Lucas Evangelista. Olha só que interessante, como é que a gente vai juntando essas coisas. Bom, estudou muito obstetrícia, ginecologia, tal, aí fez um grande sucesso e as mulheres queriam ser atendidas por ela, por quê? Porque, embora ela se apresentasse como homem, mas ela se identificava como mulher e elas ficavam tranquilas e faziam os partos muito bem. Muito bem, mas isso despertou os ciúmes dos profissionais da época. Então, ela foi denunciada, intimada, a comparecer ao aerópago, que era o tribunal da época, com a seguinte acusação, corrupção moral dos pacientes. Por quê? Eles diziam que, como ela se apresentava como homem, ela fazia uma corrupção das mulheres, encantava as mulheres e as mulheres, então, deixavam se tocar, deixavam fazer os partos. Bom, ela lutou muito contra isso, os juízes e os jurados lutaram, não queriam aceitar isso de jeito nenhum. Aí, ela só teve um meio, qual? Tirar a roupa diante dos jurados e do juiz para provar que ela não era mulher e que ela fazia tudo com a maior tranquilidade, seriedade e competência. As mulheres dos jurados se revoltaram contra os paridos e defenderam ela. Conclusão, ela foi defendida, não foi condenada à morte e muito mais ainda, ela conseguiu promulgar essa lei que dava direito à mulher de exercer a medicina, não esqueçam, remunerada, isso é importante, não é? Então, e tem um símbolo que está aqui, que é o símbolo da Faculdade de Medicina, esse símbolo da Faculdade de Medicina de Paris, onde ela é mostrada sem a roupa para mostrar que ela realmente era mulher. Então, está aí essa nossa homenagem à Agnodice, essa mulher fantástica, a primeira médica do mundo, assim diz a história. Muito bem. Agora, nós vamos ver o que a timidez fez com este homem aqui inventar um instrumento. Que instrumento ele inventou? O estetoscópio. Olha que bacana. Quem é esse homem? É este senhor aqui, respeitoso, respeitado, chamado René Teofili Assinti Leneck. Olha que fantástico esse homem, não é? Sabe por quê? ele descobriu lá, aqui vocês estão vendo, um tubozinho de madeira, e ele usou aí um princípio físico de transmissão do som à distância, botou um papel no laminado, mas por que ele fez isso? Por essa raza. Aqui está onde ele publicou isso, o seu invento, por causa disso aqui. Ele, em 1816, estava atendendo, e chega então a moça jovem, mas obesa. Segundo, é com possíveis causas, problemas cardíacos. E aí, então, na hora de examinar, como ele tinha que examinar? Ou palpação, ou colocar a mão, ou então colocar o ouvido próximo às mamas da moça. Aí a timidez esbarrou o nosso querido Laneck. Ele disse, como eu vou examinar essa moça, jovem, muito jovem, e eu vou encostar meu ouvido entre as mamas dela? Ele ficou muito envergonhado, muito tímido. Então, o que ele fez? Inventou esse tubo, encostou lá o tubo e fez o seu diagnóstico específico da condição cardíaca, da lesão cardíaca que essa paciente dele tinha. E, então, a nossa homenagem ao Leneck também que a sua timidez favoreceu esse instrumento que é usado até hoje por todos da área de ciência da saúde, praticamente, chamado estetoscópio. Muito bem. Agora vamos começar. Estão vendo essa ervazinha aqui? Coisa boba, não é? Sabe o nome dela? Absinto. Extraída de quem? D'Artemis absinto. Tá, pois é, mas por quê? Certas pessoas usavam esse negócio aí. O doutor Pierre Cordiner, 1792, pegou e juntou a essa erva uma outra, ou várias outras, anis, lozna, etc., funcho e outras, fazendo o quê? Um vermífugo. Vermífugo. Simplesmente um vermífugo. Chamado praprê. Pra quê? Pra ser usado em áscara de lubricóide. mais extremamente hepatotóxico e neurotóxico. E quem usava isso? Muita gente da época. Porque isso aí era considerado... Passaram... Bom, era capaz de, na época, ninguém mais tinha mais vermífugo, né? Porque o que tomaram de absinto na época não foi brincadeira. E, dentre eles, quem? Este moço aqui. Quem é esse moço? Vincent William Van Gogh. Muito bem. Um impressionista fantástico holandês. Nos dez últimos anos de sua vida, ele produziu demais, demais, demais. E um outro moço chamado doutor Paul Ferdinand Gachet, médico homeopata francês que vivia numa cidade ou verso uge o aze. E esse homem tratou de Van Gogh. Van Gogh tinha problemas psicológicos, psiquiátricos, etc. E o que que o doutor Gachet fez com o Van Gogh? Receitou esse remedinho aqui. Que remédio é esse? Dedaleira. Todos devem conhecer. O que que é a dedaleira? O digitalis purpúria. Bom, o que que acontece com essas plantinhas? Esta, a dedaleira e a absinto e a artemise. artemísia. Essas plantas parecem que elas têm um poder devido a esse poder tóxico delas de produzir uma lesão muito interessante. Uma lesão que pode mudar até... Pode mudar de novo. Essa lesão que pode causar um problema muito interessante para o paciente. Que problema é esse? Esse problema é o seguinte, ó. Reparem só. Esse é um quadro de Van Gogh. Olha aqui. Que ano ele pintou? Isso? Em 1888. Casa amarela, né? Tudo amarelo. Olha só. Ó o quarto dele também, Arly. Também. Tudo amarelo. Por quê? Porque essa plantinha, ou o absinto, ou a própria dedaleira, produzia isso aqui. Depois eu falo do Bogogã. Xantopsia. O que é xantopsia? É uma distorção visual levando à predominância da cor amarela. Olha que interessante. E o que é Paul Gaugã? Quando o Van Gogh alugou, ele alugou essa casa. Quando ele alugou essa casa, o que aconteceu? Ele ficava no andar de baixo e alugou o andar de cima para o Paul Gaugã, que também era outro pintor pós-inspiracionista. Aí houve um desentendimento entre eles. Bom, não vou entrar nesse porém. Bom, o Van Gogh tinha ciúmes de uma determinada moça que ele tinha um relacionamento e parece que Gaugã também tinha. Então, vocês imaginem o que aconteceu. Ou outras coisas que eu não sei dizer. Mas vamos lá. Aqui, num dos quadros de Van Gogh, reparem só que está aqui um raminho. Olha o raminho da dedaleira aqui, na mão do Van Gogh, desse moço que está pintado que eu já vou mostrar para vocês. Bom, então está aqui de novo o nosso Van Gogh em três autorretratos. Agora, reparem, aqui à esquerda, ele está com uma imobilização, ali embaixo também, só que ali embaixo ele está com o cachimbo. e a outra foto não, a outro quadro não. Mas reparem só o seguinte, porque o curativo, o curativo se prende no seguinte, quando o... ele estava no desenvolvimento do seu trabalho, ele brigou, e várias coisas levaram ele a essa situação devido aos distúrbios psicológicos dele. Então, ele pegou a navalha dele e rapou a orelha dele. Qual orelha? Direita ou esquerda? À esquerda. Vou provar para vocês que foi à esquerda. Agora, reparem só aqui o que aconteceu. Ele aqui está com o curativo aqui e aqui. Por quê? Porque ele era autorretrato, ele pintava através do espelho. Então, ele via ao contrário. Então, foi a orelha esquerda e não a direita. Agora, por que o fumo? Por que o cachimbo? Sabe por que o cachimbo? O Van Gogh era muito... Todas as pinturas dele, ele queria dar uma dinâmica. Então, ele não queria aceitar o fato de uma pintura estática. Então, o que ele fez? Ele foi fazer um curso de desenho e, quando ele fez esse curso de desenho, ele pintou um esqueleto. Agora, olha só que interessante, ele botou um cigarro no esqueleto, para o cigarro dar uma dinâmica, a pintura. Como é o nome desse quadro? A cabeça do esqueleto com o cigarro. Olha só. Interessante, não é? Muito bem. Passa a palavra. Aí está o nosso querido doutor Gachê. Numa primeira versão desse quadro, está aqui o doutor Gachê meio desanimado, com o galho de dedalheira na mão. Agora, a segunda versão desse quadro, está aqui. Olha de novo, aqui o galhinho de dedalheira. Isso aconteceu, reparem só o seguinte, isso aqui mostrou que, provavelmente, essa intoxicação causada ou pelo absinto ou pela dedalheira causou provavelmente essa xantopsia. E é interessante que esses quadros do doutor Gachê, que foram pintados, que foram pintados pelo Van Gogh, em 1890, ele estava próximo à morte dele. Então, é importante dizer que esses dois quadros que ele pintou, ele tinha muita dificuldade de dinheiro, então, o que ele fazia? Ele pagava as consultas e etc., os tratamentos com os quadros que ele pintava. Que coisa, hein? Agora, olha aqui, 100 anos depois da morte dele, esses quadros do doutor Gachê foram vendidos por 82 milhões de reais. Olha que coisa, que pechincha, hein? Maravilha. Então, olha só, aí vamos fechar essa primeira parte do Van Gogh com esta moça. Quem era esta moça? Era a Marguerite Gachê, filho do doutor Gachê. E esse escritor, o Alisson Richman Berkeley, descobriu o seguinte, num livro que ele escreveu, que é um romance, é um livro de ficção, que esse livro dele sugere que havia qualquer relacionamento do Van Gogh com a Marguerite. Havia, não posso garantir. Então, o que aconteceu? aqui vocês podem ver a Marguerite com 19 ou 20 anos. O que acontece aí nessa situação? Acontece que ela tinha, ela era modelo do Van Gogh. Olha só que interessante. Ele pintou um quadro chamado que ela é a Marguerite, a Marguerite no jardim. Muito interessante isso. Agora, vamos ver quem era essa moça que o Van Gogh realmente se apaixonou. aí vamos julgar e cada um vai julgar a beleza dela. Está aqui ela. Um vão gostar, muito bonita, não tem nada com isso. O problema era do Van Gogh. Então, ela nasceu em 1869, mais ou menos morreu com 80, partiu com 80 anos, mais ou menos. Agora, olha o interessante aqui. Reparem só, lembra que eu falei que foi a orelha esquerda que o Van Gogh cortou? Olha aqui. Esse quadro foi pintado por um amigo dele contemporâneo dele. Quem? Henri de Toulouse-Lautrec. Pintou em 1877. Então, ele estava vivo ainda. Então, olha lá, a orelha direita está íntegra. Então, o que ele cortou foi à esquerda mesmo. Então, o que a gente vê lá no autorretrato é porque a imagem é através do espelho. Agora, olha que bacana aqui. Aqui foi o jornal da época mostrando o que acontecia naquele dia. No domingo, 27 de julho, um homem chamado Van Gogh de 37 aninhos. Aí foi embora. Agora, olha aqui. olha a lápide do túmulo dele e do irmão. O irmão era marchand. Era quem vendia os quadros dele para pagar as consultas. Agora, o quadro dele vale mais de 80 milhões. Coisa incrível, né? Agora, olha a máscara mortuária. quem pintou isso? O doutor Gachet. O doutor Gachet também era um pintor. Tinha até um pseudônimo. E esse quadro está no Museu d'Orsay, em Paris. E esse quadro aqui é o quadro... Eu encerro o Van Gogh com esse quadro, que é o quadro mais famoso. Quer dizer, um dos quadros mais famosos. Vejam, a predominância do amarelo. A xantopsia aqui. E outra coisa que é interessante, esse quadro, ele tinha... Esses corvos têm uma significância, talvez, do estado mental dele quando ele pintava. Eu não sei pelo uso do absinto ou coisa parecida. Então, a nossa homenagem ao doutor Gachet, pelo tratamento que fez, mesmo que ele tenha intoxicado o Van Gogh com a dedaleira, mas foi quem conseguiu ajudar um pouquinho o Van Gogh. agora a nossa homenagem a esta primeira médica brasileira, que foi uma mulher que nasceu prematura, nasceu no Rio Grande do Sul, ficou impressionadíssima com o doutor Romano, que era o médico da família. Olha aqui, a fisionomia... Olha o que aconteceu com ela. Em 1887, ela se graduou em medicina aonde? Aonde? Lá na Bahia. Olha que interessante, não é? E ela logo, logo enfrentou mil problemas, mil problemas de relacionamento e tudo mais. Vamos ver quem foi a doutora Lobato? Está aqui ela, aqui na sua graduação, aqui na tese que defendeu, na tese que defendeu, e nessa tese que ela defendeu, o que aconteceu? Está aqui a tese dela, e essa tese já como operação cesariana. Se preparem, que eu vou falar algumas coisinhas de cesariana, muito interessante. então, a nossa homenagem à doutora Rita Lobata Velho Lopes, que teve a coragem de enfrentar as dificuldades e fazer da medicina a sua grande profissão, seu grande amor pela prática, do auxílio a quem sofre. Então, a gente tem que tirar o chapéu para essa mulher fantástica chamada doutora Rita Lobato Velho Lopes. Em 1887, portanto, foi. Se existem outros casos, a gente não encontra nas referências, mas está aí. Muito bem. Agora, a parte que mais nos interessa neste momento aqui. Luvas do amor. Por que esse título? Que coisa interessante, não é? Uma das pessoas que mais talvez possam entender ou merecer esse aspecto é este homem aqui chamado doutor William Halsted. Fantástico, médico fantástico. Foi ele que inventou a residência médica, autor das cirurgias fantásticas de mastoplastia, enfim, sei lá. Bom, viveu entre 1852 e 1922, mas tem uma moça chamada Caroline Hampton, que foi a grande paixão dele. Quem era essa moça? Uma enfermeira formada. E quando eles dois entraram para o hospital John Hopkins de Baltimore, o que aconteceu com ela? Em 1889, ele entrou para o hospital para fazer o serviço de cirurgia, que ele era um grande cirurgião, mas entraram na época, foram admitidos para o hospital, duas enfermeiras formadas chamadas Caroline Hampton e Isabel Hampton. Não eram paredes, agora, eram já meia, não se entendiam muito bem. Bom, então, o que que Halsted fez? colocou uma como superintendente de enfermagem e a outra como supervisora do centro cirúrgico. Logicamente que já existia algum sentimento entre Halsted e Caroline Hampton. Então, a coisa continuou, o Halsted era um homem muito preparado para a profissão, muito rigoroso com os processos de asepsia e antissepsia e usava substâncias para higienizar as mãos e tudo mais, para que não houvesse problemas de infecção dos pacientes, mas aconteceu um problema. Que problema? A Caroline, que era inicialmente sua instrumentadora, passou a sua auxiliar e de sua auxiliar ele começou a lavar as mãos, começou a desenvolver um processo de um equizema que foi subindo pelos braços e ela ficou impossibilitada de ajudá-lo. Isso causou um problema imenso para ele, profissional e sentimental. Então, o que que aconteceu com ele? Ele foi produzir, pedir alguém ajuda e ajuda que ele veio e foi falar com um amigo dele que estava fazendo uma indústria de borracha, simplesmente o Goodyear Herber Company e o Goodyear era amigo dele. Então, ele produziu dois pares de luvas, muito interessante, e a Caroline passou a usar a luva. Então, de uso dessas luvas ela voltou a participar das cirurgias e isso aí causou uma alegria muito grande para ele. E aí, foi interessante que causou um certo desconforto, porque só ela usava luva, aí todo mundo passou a usar luva. Portanto, a Caroline Hampton teve um valor fantástico porque ela introduziu o uso da luva de procedimento no processo cirúrgico. Que bacana, não é? Bom, não terminou aí, não. O que que aconteceu? Mais adiante, a própria, eles, essa paquera, desculpe o termo, mas a paquera continuou entre os dois e acabaram se casando, não é? Se casaram e moravam no próprio hospital, no lugar onde ficavam os médicos, etc. Eles moravam no próprio hospital. Viveram juntos, gente, 32 anos, não tiveram filhos e ela morreu dois meses depois dele. Olha que coisa interessante. Isso aqui é a paixão, não é? Daí a paixão que eu botei no início. Essa é a paixão para valer mesmo. Muito bem. Então está aqui o nosso doutor Halsted, que fez várias coisas a favor da medicina, alguns instrumentos levam o nome dele, técnicas, a residência médica, se coloca tudo em crédito desse homem. Aqui a Carolina, olha aqui, olha a diluva, ela diluva aqui, ela está diluva aqui, está diluva, e todos diluva, agora sem máscara. Repara que ninguém tinha máscara aqui, agora todo mundo diluva. Não é bacana? Então, ele conseguiu, ela, pela paixão dos dois, essa paixão, moveu a formação de uma estrutura que hoje tem, que é a luva de procedimento, fantástica. Bom, aí vamos falar da cesárea? Vamos. Já estamos terminando, viu, professora? Já estamos terminando. A cesariana, cesárea, tanto nome, vem do latim, sedere, enfim. Mas, o que aconteceu? O Asclepio, ou Esculapio, quer dizer, Asclepio grego, Esculapio romano, é a mesma mitologia, só que uma é romana e outra é grega, dizem que ele foi tirado do ventre da mãe, Coronis, por Apolo. Posso contar uma coisinha deles? Olha só, a Coronis estava grávida de Apolo, Apolo era um deus muito bonito, muito bacana, charmoso, só que ele era assim, gostava de paquerar outras moças. Então, quando ele dava as saídas dele, a Coronis também não ficou atrás. Então, ela teve um caso com um homem, um homem que não era deus, chamado Ischia. E aí aconteceu o seguinte, ela já estava grávida e Apolo descobriu a sua traição. O que ele fez com Coronis? Matou-a. Numa boa, matou-a. Quando matou a mulher, ele foi e então tirou que só podia abrir o ventre de uma mulher quando ela estivesse grávida em óbito, senão não podia. Então, ele, Apolo, abriu o ventre de Coronis e tirou Asclep, filho dele. Há uma pintura que vocês estão vendo aí, e essa pintura foi feita por Benedite em 1549. Olha que coisa interessante. Está aqui. o Esculapio, que é a mesma coisa, um é grego, é a mitologia grego-romana, tirando o Asclepio do ventre da mulher. Agora, olha só, mas dizem que o nome Cesariano é por causa do Júlio César, imperador romano, filho de Aurélia. Mas, olha só, a Aurélia não morreu, não. A Aurélia teve mais cinco filhos depois de Júlio César. O Júlio César tinha cinco irmãos. Então, esse método que era usado na época de que a mulher que estava grávida e que entrava em óbito podia ser aberto sobre o nome e tirar a criança numa tentativa de salvá-la. Portanto, o nome Cesariano não vem de Júlio César. Bom, o que mais? Agora, os bebês que eram retirados, esses sim, levavam, que conseguiam sobreviver, levavam o nome de Cezões ou Césares. Aí, sim, isso é que parece que deu o nome de Cesariana a esse procedimento. Muito bem. Agora, olha só, o mais bacana disso tudo é que, realmente, a primeira Cesariana foi feita por um suíço na cidade de Singhauffen, chamado Jacob Nuffer. Esse homem tem que ser homenagem a 1.500, hein, gente? Poxa, pertinho. 1.500. Agora, olha só, ele, a mulher, primeiro, filho, a mulher sofrendo, o neném não nascia, ele chamou parteira, chamou cirurgiões barbeiro e ninguém resolveu o problema dele. Ele foi, pegou a faquinha dele e abriu a barriga da mulher dele. Por quê? Ele era castrador de porcas. E daí? Não, ele já tinha algum conhecimento técnico, né? Então, ele abriu e cortou o ventre da mulher e aí nasceu, segundo dizem, nasceu o seu filho e a mulher muito bem, a cicatrização foi ótimo, e a nossa homenagem ao Jacob Nuffer, porque ele que fez, realmente, a primeira cesariana, descrita em 1.500. Tá bom? Então, olha a relação de mulher e tal, mulher, a parteira, o homem, a criança, o parto, a cesária, sei lá. bom. Bom, o símbolo da medicina é esse aqui, não é? Por que o bastão e a cobra? Se deve muito a esse homem aqui, voltando a falar sobre ele, o Esculapia, o Asclepia. Por quê? Por uma razão simples, a cobra, ele tinha muitas, ele tinha muitas cobras, o Asclepia tinha cobras no seu, no seu, no seu, no seu, lá no lugar onde ele vivia, onde ele atendia. Ele tinha muitas cobras lá, porque ele dizia que as cobras auxiliavam os seus pacientes, não é? E o bastão era dignidade, era poder, uma série de coisas. Então, ele dizia que as cobras faziam bem porque elas renovavam a sua pele, então, ele tinha um fator de renovação, de crescimento, agora, tinha o veneno, o veneno era o remédio, por isso ele usava as cobras, não é? Interessante isso. Onde é que está essa escultura de Asclepia? Nesse museu do teatro de Epidauro, na Grécia. São ruínas, fantásticas, um teatro enorme para ele, era o maior teatro da época. Então, está lá, todas essas esculturas que vocês estão vendo estão lá. Então, olha que interessante, se ele nasceu de uma cesárea, devido a sua mãe, corones, olha que interessante, precisou haver isso, ou então essa deusa, ou coisa parecida, olha que coisa interessante. Portanto, falar de Asclepia, falar de Esculapio, é muito interessante, porque a gente mostra que tudo isso não aconteceu à toa, as coisas foram acontecendo sequencialmente, as paixões, as situações. quando o Halstead exigia tanto essa sepsia ou antissepsia, era muito importante, porque havia muita contaminação, e por que as mulheres engravidavam ou tinham que casar cedo, para que elas sobrevivessem às febres puerperais. Então, elas tinham que casar com 12, 13, 15 anos, 18 anos, já era velha, já não dava bem. E teve um médico húngaro, o Sam Wells, que ele, nessa faixa de época, 1800 e pouco também, ele tinha, trabalhava num hospital onde ele tinha um setor de necrópsias. E ele notava que os médicos saiam da necrópsia e iam fazer as partes. Conclusão, as mulheres tinham febre puerperal e morria todo mundo. Um dia, ele está lá no setor de necrópsia e feriu a mão dele. E teve o mesmo processo que as mulheres tiveram. Febre, mesmo sintomas. Então, opa, tem alguma coisa acontecendo aí. Então, ele começou a estudar isso e pediu, então, exigiu que todos os médicos que estivessem trabalhando no setor de necrópsia e que fossem fazer outras atividades, lavassem as mãos até usando substâncias antissépticas. E aí, a infecção, a febre puerperal caiu a zero. Então, a homenagem nossa a esses homens, por coincidências ou não, por coisas que aconteceram, por fatos, pela fé, como eu falei. Ah, para terminar, professora Vaneda, estou terminando mesmo. Eu vou contar uma coisinha do Longuinho, se a senhora gostar, quiser. O São Longuinho, por que esse nome? O São Longuinho é para portuguesamento do nome Longinus. E esse Papa que fez esse processo foi muito interessante, porque ele, quando foi canonizar o Longinus, o Longinus era como era conhecido por Sebastião. E por ele, Sebastião, ele, nas festas da corte romana, ele ficava olhando debaixo das mesas, não sei o que que ele ficava olhando, não. Mas ele encontrava objetos, e ao encontrar objetos, ele devolvia os objetos. Então, ele ficou conhecido como um soldado que devolvia as coisas, achava as coisas. Aí, ele ficou conhecido como santo que achava as coisas. São Longuinho. E ele foi, então, ele foi canonizado justamente por isso, por esse fato dele conseguir achar as coisas. Então, como ele era baixinho, agora, só tem uma polêmica aí. Por que tem que dar os três pulinhos? Por que tem que dar os três pulinhos? É fácil. Parece, quer dizer, fácil não, é o que me contaram. O Longinus tinha um defeito na pele, um defeito físico. Então, ele, para caminhar, ele tinha que caminhar aos pulos. Então, não esqueçam, por favor, quando fizerem seus pedidos pelos objetos perdidos, peçam o nome do objeto e depois dêem três pulinhos. Gente, muito obrigado. É um prazer, foi um prazer enorme participar disso. E a minha homenagem a todos que estão assistindo, muito obrigado, um bom dia, um bom final de semana. E eu estou à disposição e quero, mais uma vez, agradecer a honra que eu recebi da professora Vanilla de me convidar para participar. E deixar um abraço para a professora Maria Isabel, que ela sempre participa das coisas que eu apresento, além do Paulo Sá, do Paulo, o meu americano amigo, Lucas, e todas as ligas que eu parabenizo por essa produção desse evento maravilhoso. Fico muito contente, muito obrigado, bom dia para vocês. Bom, professor Henrique, compartilha a tela para a gente, por favor. Isso. Isso, perfeito. Então, antes de eu deixar o Lucas tocar diante dos nossos palestrantes, aqui estamos todos, senão agora a gente vai seguir a sequência com a Lítia, depois com o Plínio e eu fecho amanhã. Eu queria só fazer uma observação. Por que do Mais, dentro do Médio Mais? Porque, obviamente, o nome do professor Henrique veio como uma sugestão para a gente poder colocar ele fazendo a abertura do nosso evento. Apesar de ser um evento da medicina, esse Mais, ele está querendo abrir para a gente entender que é medicina mais todo mundo. Então, a ideia do Mais veio literalmente também, o nome veio por parte dos alunos. E o Mais vem para a gente entender que é um evento da medicina para todo mundo. Então, é Médio Mais, Mais todos nós. E aí, só para ressaltar que a Gilane me pediu, senão ela... A presença vai aparecer lá no chat para vocês poderem preencher o que precisar e também as perguntas. A cada palestrante a gente tem um fórum lá colocado no chat e vocês coloquem as perguntas lá para que no final a gente possa, então, direcionar essas perguntas para os palestrantes e eles possam responder. Está bom? Por favor, Paulo César, pode falar. Está bloqueado o microfone. Telefone bloqueado. Desbloqueei. Professor Henrique, além de seu torcer pela América, que é um fato extremamente positivo, quando eu falo da América, é a América Futebol Clube do Rio de Janeiro. Perfeito? Aquele que está em décimo lugar, mas continuamos americanos. professor Henrique, a sua cultura é simplesmente fabulosa, fantástica, fantástica. A sua apresentação foi um fato ímpar. Parabéns, professor Henrique, e venha a nós, venha, porque o senhor, apesar de estar sempre conosco, é com outras palestras, porque o senhor realmente é maravilhoso. Parabéns. Muito obrigado. Lucas, com você. Bom, dando continuidade então ao nosso evento, representando a Liga de Fisiologia e Fisiopatologia Humana, eu vou apresentar nesse momento a doutora Lítia Alves de Carvalho. Ela é bióloga pela Universidade Santa Úrsula, mestre e doutora em biofísica pela UFRJ, com treinamento pós-doutorado entre os anos de 2012 e 2014. Possui pesquisa em neurobiologia pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, e é professora e pesquisadora do Centro de Neurociência do Hospital Geral de Massachusetts e no Programa de Neurociência da Escola Médica de Harvard. Eu passo a palavra então para a doutora. Muito obrigado pela sua presença. Lítia, eu preciso fazer uma correção. Você é tão jovem, tão bonita, e que eu estou pensando que ela era uma coordenadora de liga e aluna nossa. Olha, perdoe essa minha enorme falha, mas eu acho que você vai sair daqui vaidosa, porque você parece uma estudante de medicina. Muito obrigado pela sua generosidade. E, meninos, da próxima vez que eu fizer uma coisa dessa, vocês mandem no chat, corrigem aí, corrigem aí, porque eu chamei ela de aluna FMP diversas vezes. Muito obrigada, Lítia, pela sua presença. Desculpa o meu furo, meu equívoco. De jeito nenhum, imagina isso, isso para mim é elogio. E, assim, eu encaro que todos nós, pelo menos a minha visão, eu sempre estou aprendendo diversas coisas. Então, assim, eu sempre vou ser uma aluna. Então, para mim, de jeito nenhum, eu não fico ofendida, não. Para mim, é um privilégio, privilégio. Obrigada. Obrigada pela sua presença aqui conosco, viu? Sua generosidade. E, assim, eu gostaria de agradecer, primeiramente, assim, a Liga por ter me convidado para esse evento. E, assim, eu me sinto muito lisonjeada, porque, assim, e, assim, o peso de uma responsabilidade enorme, porque é um assunto super complexo para tentar condensar em 20 minutos. eu vou fazer o meu máximo e é isso, assim, eu espero que vocês gostem e, por favor, qualquer dificuldade que vocês esperem, entre em contato comigo. Eu gostaria de agradecer a toda a diretoria, os coordenadores, enfim, muito obrigada e eu vou começar a minha apresentação sem mais de onde. Todos conseguem ver? Ok. Sim, conseguimos. Certo. Então, o que seria o câncer, né? O câncer, o termo câncer, ele foi cunhado lá atrás, né, por Hipócrates, isso aí, voltando à magnífica aula do professor Henrique, né, há 400 anos atrás, antes de Cristo, né, e o câncer, ele seria relacionado ao carquinos, né, que significaria caranguejo, né, e por que caranguejo? Hipócrates identificou uma massa tumoral que tinha vasos que eram extremamente grossos que saíam desses tumores, né, e que se assemelhavam a caranguejos que, assim, a gente, que eles encontravam, assim, nas praias. Então, ele olhou até lá e falou assim, poxa, parece um caranguejo, então, por isso o nome, assim, câncer vem daí de trás. Bom, é uma das teorias, eu acredito, e, assim, mas, pode, eu já ouvi que estaria relacionado ao fato de ficar extremamente aderido ao tecido, enfim, mas, eu, nenhuma das duas é excludente. O fato é que, o câncer e neoplasia, né, seriam, assim, mais ou menos sinônimos, né, então, o que que seriam neoplasias, né, seriam, é, massas de tecido que apresentam um aumento desproporcional, né, desproporcionalmente, exacerbado no número de células em relação àquelas células normais circundantes, e que esse crescimento, ele não cessa mesmo após a supressão do estilo inicial, né, para que ocorra esse crescimento. Então, existem duas alterações, né, que podem levar a essa anormalidade do crescimento, essas alterações, elas podem ocorrer a nível celular e elas podem ocorrer a nível molecular. Lembrando que essas subdivisões aqui, elas estão, elas estão mais meramente didáticas do que propriamente fisiológicas, porque dentro da fisiopatologia, elas ocorrem de forma concorrente e em forma de retroalimentação, ok? Então, com uma proliferação celular que é excessiva, dado a um dado presença de um fator de crescimento, existe um crescimento descontrolado que vai levar a uma extensão a órgãos e tecidos vizinhos, ou seja, que seria posteriormente a o processo metastase. E ao nível molecular existem as alterações genéticas. Essas alterações genéticas por si só iriam levar, entendeu, a uma retroalimentação de uma proliferação celular necessita. Então, é assim que fecha o núcleo da cadeia. Então, quais seriam as características das neoclasias ou células tumorais? Existem diversos aspectos que nós temos que levar em conta. Como elas são capazes de se esquivar do sistema imune, do sistema centinelas que existem no nosso corpo para detectar células que têm algum erro. Elas são capazes de fazer uma desregulação na energética celular de forma a utilizar subprodutos que geralmente não são utilizados para aumentar uma taxa de metabolismo. Elas são capazes de manter um estado de proliferação muito maior do que geralmente células que já estão em seu estado final de diferenciação o fazem. Principalmente um aspecto que é muito importante é a inflamação tumoral, porém, essa inflamação não é aquela inflamação quente que a gente chama, como a gente pode observar em casos de sepsis, aquelas inflamações agudas, são inflamações do tipo crônica que fornecem um processo de angiogênese e com isso a liberação e essa angiogênese ela vai acabar nutrindo e contribuindo para a metástase. Bem, enfim, então são essas características que nós temos que ter em mente. assim, no final elas são extremamente resistentes à morte. Bem, então, todas essas características elas estariam muito relacionadas ao microambiente tumoral, porque a gente não pode enxergar a neoplasia, aquela célula tumoral como um agente que vai agir de forma isolada. Ela existe todo um conjunto de fatores que vão estar ali circundando e que vão prover todo um ambiente para que haja uma facilitação e crescimento e expansão daquela massa. Então, em relação ao crescimento, nós temos dois fatores que são básicos, né? Então, assim, aquelas células neoplásicas que compõem o parêntema, propriamente dito, e aquelas células que estão no estroma, que seriam células normais, porém, elas contribuem liberando fatores de crescimento, como aqui, por exemplo, os fibroblastos, células endoteliais, e células do sistema imune, assim como vasos sanguíneos também. Então, com essa conjuntura, vamos ter um microambiente que é capaz de promover um crescimento do core, né? Do tumor primário, que com o passar do tempo e com uma resposta de necrose tessidual que ocorre dentro desse tumor, acaba levando a uma invasividade tumoral e, assim, um processo de metástase quando cai na corrente sanguínea. Bem, existem genes, como eu falei anteriormente, existem os componentes celulares, também existem genes que estão associados ao processo oncogênico, às células tumorais. Então, esses oncogênios, eles são dominantes a nível celular, eles levam, por exemplo, a ganho de função, né? Então, são os fatores de crescimento, por exemplo, é GF, FGF, qualquer um desses que levam a um grande crescimento, fatores de transdução, como, por exemplo, receptores de estrogênio e receptores celulares, também, que isso aí é uma outra categoria que não dá para citar exemplos, porém, já genes supressores de tumores são os recessivos a nível celular e que levam a uma perda de função, ou seja, uma perda de regulação desse processo da fisiologia da célula normal, digamos assim, para transformação. Então, nós temos a downregulation, ou seja, a supressão do ciclo celular que seria regulada principalmente pelos genes P53 e o RB. E, quando existe uma mutação ou uma downregulação desses dois genes, nós temos um crescimento com moral e o com um acúmulo de mutações, podemos vir a ter, inclusive, metástase e levá-la. Enfim, porém, 1% desses genes contribuem para o fenótipo neopásico, onde 90% são mutações somáticas, ou seja, são mutações que ocorrem em função de agentes que estão no ambiente, 20% são mutações germinativas que são basicamente alterações que ocorrem durante a ovulação ou a experimenta genese e 10% em âmbitos. Bem, então, entre as redes de sinalização intracelular, isso aqui é muito importante, porque lembremos aqui, principalmente nos circuitos de diferenciação e citotase, os fatores que regulam aqui as esmades, eles são os mesmos que vão diferenciar, regular a diferenciação de células ao longo do desenvolvimento. é uma guia-chave que eu, particularmente, como venho de um background de regeneração, fiquei muito confortável de trabalhar. então, quaisquer alterações nessas vias, todas que vocês podem ver aqui, que estão relacionadas, ou vias de ecaderina, como por exemplo aqui, que estão relacionadas a vias de motilidade celular, de proliferação celular, por exemplo, como as tirosina sinases, onde estão os hormônios, os fatores de sobrevivência, vão levar a alterações genéticas, e essas alterações genéticas, se não tiver uma mutação no P53, que é um sensor de danos de DNA, nós vamos ter o desenvolvimento de tumores. Bem, então, como seria o diagnóstico? O diagnóstico seria a retirada da amostra do tumor e o exame patológico. Então, as vias para obtenção seriam guiadas por imagem, percutânea, transoperatória e, mais frequentemente, biopsia líquida, sangue e plaquetas também. Foi lançado recentemente um kitzinho que se utiliza plaquetas para até fazer estandeamento do moral e qual seria o tipo de tumor aonde estaria localizado. É claro que ainda está em fase de desenvolvimento, um pesquisador que o nosso grupo tem em colaboração lá na Holanda, mas é muito promissor, porque são as biopsias líquidas, minimamente invasivas. E, posteriormente, temos a análise pelo patologista. Então, consiste nas técnicas tradicionais de cito e isto, imunohistoquímica, imunologia e, mais recentemente, patologia molecular, com os marcadores e, através de RD, real-time quantitative percepção. Bem, dentre os tipos de tumores, a classificação ocorre de acordo com o comportamento e a histogênese. Então, os tumores benignos são uma interrupçãozinha. O que é um tumor? Um tumor, ele pode ser ou benigno ou maligno. E esse nome tumor, tumor é de entumecido, inchado. Então, assim, qualquer massa, não necessariamente ela, um tumor, ele é um câncer, né? Ele pode ser benigno, né? Se ele tiver um crescimento celular ordenado, né? Ele vai ter um melhor prognóstico, porque, geralmente, eles não são invasivos e é... Ah, o prognóstico é bem, bem, bem novo. Já os tumores malignos, eles são realmente as gineplasias, são os cânceres, onde o comportamento é totalmente, nós vamos ver mais pra frente, é bem diferente, o crescimento é desordenado, como nós podemos ver aqui, existem diversos cones, diversas mutações que são... que são... acumuladas em um único cone, então, e isso gera metástase. então, dentre os tumores benignos, nós temos as displasias, metaplasias e hiperplasias, né? Então, são distúrbios relativamente inversíveis, que são capazes de serem tratados, e, geralmente, quando se cessa a resposta, quando se cessa estímulos específicos, você consegue manusear e ter um tratamento bem satisfatório. Então, acho que isso aí, os colegas que são da área podem dar uma maior contribuição. Bem, entre as características diferenciais dos tumores, né? O que diferenciaria um tumor benigno de um maligno seria justamente o comportamento e a morfologia. Então, temos cinco critérios, seis critérios, só. Encapsulação, crescimento, morfologia, mitose, antigenicidade e metástase. Então, é bem, se podemos olhar aqui comparando as duas comunas, é bem óbvio onde a encapsulação significa se está dentro, contido em uma massa bem delimitada, né? No caso, bem frequente, o benigno, o maligno costuma, não, ele já costuma ter visualmente um aspecto bem diferenciado já com você não consegue ver contornos muito delimitados, né? já o aspecto do crescimento é o benigno, ele costuma ser lento, ele pode ser até expansivo, né? Mas ele é bem delimitado, né? Tem aquelas, geralmente, os contornos tudo preservados. Já o crescimento do maligno, temos, ele é bem rápido, ele é de caráter bem infiltrativo e é pouco delimitado, ou seja, então, eu vou trazer para uma realidade que eu trabalho, é o glioblastoma, por exemplo, ele é um, ele tem um caráter infiltrativo, onde mesmo com a retirada do tumor primário, nós temos já uma infiltração para todo o córtex, para todo o tecido do parêntema cerebral, então é muito difícil retirar quaisquer outras células que, por sinal, migraram daquele córtex de tumor primário. Em relação à morfologia, o benigno, ele é bem semelhante à origem, não existem muitas alterações em relação aos componentes celulares, por si só, já o maligno, cada, existe uma grande, inclusive, uma grande heterogeneidade daquela massa, em relação uma a outra dentro do parêntema tumoral mítico. Em relação à mitose, elas são raras e típicas dentro do benigno, no maligno, elas são muito frequentes e ativas. A antigenicidade ausente, já no maligno, é bem presente, ou seja, existem determinados tipos de marcadores para a malignidade, por exemplo, CD44, é um marcador de malignidade que geralmente está associado a um pior prognóstico. E, no final, metástase. O benigno geralmente não ocorre metástase, já o maligno, sim. Bem, em relação à nomenclatura dos tumores, ele se baseia na histogênese e na histopatologia. Então, a gente traz para o desenvolvimento dos folhetos ao longo do desenvolvimento embrionário. Então, é através daí que utilizamos a, que fazemos a, a, a nomenclatura. Então, os tumores benignos, aqui, então, nós usamos o pixuoma, por exemplo, tumor benigno do tecido granular, adenoma. E os malignos, temos que considerar a origem embrionária dos tecidos que derivam o tumor. Então, os tecidos epiteliais de revestimento externo e interno, por exemplo, são carcinomas, então, epitélio de origem granular, adenocarcinoma, de tecidos conjuntivos ou mesenquimais, devemos acrescentar sarcoma. Então, contra sarcoma, no caso do tecido carcinoso. E, de origem blástica, que são mais presentes na infância, devemos acrescentar blastoma. Então, nefroblastoma, no caso de tumor maligno de tecido renal jovem. Existem algumas exceções, como em tecidos embrionários, que eram atomas, que podem ser venenos ou malignos. Geralmente, eles podem ser derivados de células primitivas totipotentes. Existem os depônimos, que são aqueles que derivam das pessoas que descreveram pela primeira vez os tumores, por exemplo, dentes de Hodgkin, como de Burkin, enfim. morfologia tumoral. Existem alguns que podem receber nomes complementares, por exemplo, epidermóide, papilífero, cerose, enfim, para descrever, para acrescentar algum tipo de informação que seja relevante, tanto da forma macro como micro. E existem aqueles que têm aspectos múltiplos, etéreos múltiplos, como que são aqueles tumores benígonos e malígonos que podem ser mistos e que têm uma maior heterogeneidade. Os benígonos recebem da mesma forma o supixoma, fibroadenoma, por exemplo, e os malígonos da mesma forma, adenotarsinoma e carcinoma adeno escaramatronosa. E aqui seria um quadro geral de todas as classificações e nomenclaturas que geralmente são utilizadas, tirando algumas, acredito, algumas exceções que possam existir. Então, o processo de carcinogênese, como ele funcionaria? Como ele se inserir? Existe um processo de início, então esse carcinogênio danificaria o DNA, então de onde viria esse carcinogênio? De fatores ambientais, como por exemplo metais pesados, amianto, como poluentes, radiação, é uma forma também de ter um dano do DNA. A própria radiação ultravioleta e alguns agentes alquilantes também, detergentes, enfim. Então, existe o dano do DNA, então, geralmente, esse dano, ele passa por um processo de reparação. Se essa reparação não ocorre, existe uma alteração permanente e com esta alteração permanente, existe um acúmulo dependendo de vulnerabilidades e características individuais, essas alterações permanentes, elas vão ser acumuladas naquele genoma e com isso vai levar uma transformação de um inicial neoclássico. Então, existe uma fase de promoção que demanda uma exposição continuada, por exemplo, em melanomas, onde as pessoas ficam expostas continuamente à radiação ultravioleta e a fase de progressão, a fase de invasão, a fase de disseminação e invasão de estruturas adjacentes e, no final, carcinoma em círculo, que ainda está delimitado ao epitélio, mas, e até a fase de carcinoma em círculo, ainda podemos trabalhar com uma retirada e tratamento mortal, que o prognóstico costuma ser bem satisfatório. e os mecanismos que podem levar ao câncer. Então, são anormalidades nos processos de proliferação celular, a coptose, que seria a morte celular programada, diferenciação, migração dessas células, invasão das células e metabolismo das células. Bem, em relação à regulação do ciclo celular, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas o interessante é lembrar que nós temos dois pontos de checagem, que é feito por ciclinas, entre a fase S e G2 e a fase de G1 e S. E quaisquer alterações, elas geralmente são detectadas e geralmente a célula para de progredir e ela entra em morte celular programada, a coptose. Se a célula não for capaz de detectar essas alterações ou deflagrar a morte, nós vamos ter o acúmulo de mutações e com isso a geração de tumores. então aqui é sobre isso aqui é uma ilustração, então a célula normal, o que ela faz enquanto ela está se dividindo, ela vai gerando a prog e no momento que ela percebe que existe uma célula que tem um tiro de mutação, ela consegue rever essa mutação através dos checkpoints que induz uma morte celular, porém essa morte é uma morte fria. Já na célula neoplásica, a célula mutada, ela não é deflagrada essa morte celular, então ela é capaz de sair reproduzindo e passando, transmitindo essas alterações no seu genoma para a prole e essas alterações vão se acumulando, porque a prole da prole, a filha da filha da filha, elas vão acumulando todas essas alterações, então no final, como podemos ver aqui no esquema à direita inferior, existe uma mutação primária, onde posteriormente existe uma secundária, uma terciária, e assim a massa tumoral, ela vai ter diversas, vai acumular diversas alterações que foram geradas a partir de um único ponto. Então, a regulação, novamente, como havia comentado anteriormente, ela ocorre a partir do ciclo celular, com proteína quenazes, todos esses alvos aqui, qualquer um deles que tem algum tipo de mutação, nós teremos problema e a geração de tumor. Aqui havia também do gene supressor de tumor, aqui a ciclina D, e aqui se regularia a fase S, e aqui seria um fator de crescimento. então, se esse fator de crescimento ele entra e ativa esse clima D, ele vai impedir essa via aqui, essa cascata da fase S. Então, esses elementos aqui, eles são encontrados todos desregulados, então, não há a parada do gene de supressor, que é realizada pelo gene de supressor. Então, os genes que regulam o ciclo celular, então, eles são próticos com os genes, que são dominantes, basta um gene, são notados, e, no caso, são todos aqueles que vão dar origem a fatores de crescimento, e genes supressores de tumor, que são aqueles que ou têm a perda de heterogeneicidade, que têm uma mutação no alelo selvagem, recessivo, ou silenciamento semento epigenético do segundo alelo normal, que seria o tipo 2HIT. Então, o modelo 2HIT seria a supressão de tumor. Então, aqui podemos ver o tipo selvagem e o tipo heterozigoto no nascimento. O selvagem, quando tem uma mutação esporádica, leva a uma homozigose com uma púmulo de mutação e vai levar a um penótipo malíquico. Já as alterações que ocorrem no nascimento, levam a homozigose, e esse é o tipo de suscetibilidade de câncer renata, e também vai levar a um fenótipo malíquico. Então, aqui, para ilustrar, o que nós temos é o câncer oral, de que forma que aconteceria, fazendo uma correlação de progressão tumoral, do que seria um tumor maligno para o maligno, e as alterações e acúmulos dessas alterações genéticas, gênicas, levando a... Finalmente, deixa eu só botar aqui um... Deixa eu ver um... Eu não me entendo com isso aqui. Como vocês podem perceber aqui, no carcinoma, no último estágio de carcinoma, existem três estágios de alteração aqui, em três targets, em três alvos principais. Então, novamente, um acúmulo de alterações, tanto no gene P16, P53, e ciclina D1, que são especificamente reguladores de... São genes supressores de tumores. No câncer com o retal, a mesma coisa. Então, um dos fatores de risco seria um fator inerente, há uma predisponibilidade gênica, e aí temos os pólipos adenomatosos, e alterações de DNA, que estão relacionadas a processos de mitilação, ou de mitilação, vão levar à perda de esmades, que são fatores de diferenciação, e vão levar à carcinoma e metástase. Aqui, eu já estou acabando, tá? A expressão gênica, só para mostrar para vocês que a expressão gênica, ela pode ser utilizada como fator de estadiamento, né, para uma agressividade de tumor, mostrando que pode, dependendo do genoma, da assinatura gênica, você consegue determinar se ele é do tico mais epitelial para uma transição mais mesenquimal, o que indicaria tanto o prognóstico, quanto determinaria o tipo de tratamento a ser realizado, se ele seria um tratamento mais agressivo ou um tratamento mais conservador. Bem, a apoptose, como eu já havia falado antes, é um mecanismo crucial que participa no processo de carcinogênese, uma vez que ela ocorre de forma... geralmente, né, de forma natural na fisiologia das células, então existe um processo de cell shrinkage, que ela ocorre, então ela começa a formar algumas bolhas na membrana plasmática, condensação dessa chromatina, e no final existe uma fragmentação do DNA, e nada desse... e esse processo, como ele ocorre dentro da célula, ele é contido dentro da célula, ele não existe nenhuma ativação da resposta inflamatória tecidual, então isso seria essa morte limpa, seria essa morte fria, sem ativação da reatividade tecidual. Então, essa apoptose, ela é regulada pela família BCL2 e mamíferos, em onde qualquer alteração em fatores dessa via ou agentes que podem levar a alterações de P53 vão levar a perda da regulação do processo de apoptose e, com isso, progressão de imúdios. Existe uma participação do VEGF e do VEGFR, que é o receptor do VEGFR, na angiogênese tumoral, onde esse VEGF seria esse fator de crescimento que estaria relacionado ao crescimento dos vasos sanguíneos, e o tumor secreta o VEGFR e também expressa receptores. Então, existe uma retroalimentação que tanto ocorre nas vias, nos vasos limpáticos que estão ali circundando o tumor, fazendo parte daquele microambiente, quanto os vasos limpáticos. Então, inclusive, um dos alvos terapêuticos recentemente utilizados através de anticorpo anti-VEGF. Como podemos ver aqui, o normal seria o primeiro aqui da esquerda e o segundo já seria o tumoral. comparando aqui, eles são bem distintos. Já o último quadro aqui do lado direito, temos o tumor após a administração de VEGF, do anticorpo anti-VEGF, mostrando que existe uma restauração desse padrão de infiltrado de vasos. E, finalmente, mostrando que existe essa translução do sinal, mediada pelo estrógeno, mostrando que existem fatores como regulados por hormônios, que vão funcionar como fatores de transcrição, que vão diretamente para o núcleo e, com isso, ativar vias de crescimento tumoral e proliferação tumoral. Então, para fechar aqui a apresentação para vocês, eu gostaria de relembrar que, para o processo de carcinogênese ocorrer, nós temos que ter toda uma conjunção de fatores, que são genéticos e ambientais, que vão influenciar também no processo de envelhecimento. Então, quanto mais tivermos o uso de diversas substâncias que são capazes de levar a danos como no DNA, ou então que são capazes de levar a um aumento do estresse oxidativo, nós temos uma maior predisposição a gerar tumores quando associados a genes, uma maior predisponibilidade individual do indivíduo, maior predisponibilidade do indivíduo, assim dizendo. Agradeço. Bom, então eu vou deixar agora o Lucas conduzir para o próximo palestrante, que é o doutor Plínio, e antes da gente partir para esse lugar, o que eu queria dizer, em cima ainda da fala da Lítia, que a medicina é a medicina da célula. Então, quando você vai entender processos macro, como as síndromes e o quadro clínico propriamente dito, não tem como você entender aquele lugar sem fazer uma volta e entender o que realmente está rolando em biocelular. Então, é maravilhoso, assim, isso tem que estar na cabeça de todo mundo, tá? Muito obrigada, tá, Lítia, de verdade. Lucas? Doutora Lítia, muito obrigado, foi extremamente importante todo esse embasamento para tudo que está por vir, não só agora, nesse sábado, mas também nos próximos meses, né, que o nosso tema vai continuar a ser esclarecido. Eu vou apresentar agora, nesse momento, representando a Liga de Anatomia, o doutor Plínio Gabriel, ele é médico pela Fundação Educacional Serra dos Órgãos, médico de carreira na Marinha do Brasil e graduando em Neurocirurgia no Instituto Estadual do Cérebro, Paulo Niemeyer. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, a gente agradece muito, fique à vontade, a palavra é sua. Bom dia, pessoal, tudo bem? Todos estão me escutando? Sim, beleza, uma responsabilidade danada, né, apresentar depois do professor Henrique, da professora Lítia, né, excelentes aulas. Muito obrigado pela indicação, né, do professor Augustin, professor de anatomia da faculdade também, por intermédio do aluno Fernando, tá? Me sinto muito honrado, tá, pessoal? Começar aqui a compartilhar a tela. Bom dia, pessoal. Tá carregando. Beleza. A minha apresentação de hoje é vias, né, de disseminação tumoral, mas falando especificamente sobre metácelebral anatomia, tá bom? Sem conflito de interesse. Vias de disseminação tumoral. Nós temos a via transcavitária, né, transcelômica, que é em relação à disseminação da cavidade corporal, por exemplo, peritoneal, pleural, pericárdio, e subaracnoideia. Temos a disseminação linfática, né, que, com padrão inicial de disseminação das vias de origem epitelional, de toda cadeia linfática, ou regional, hormonal, e também disseminação sanguínea. Nós temos ali a disseminação por células metastáticas, né, que invada o tecido sanguíneo mais facilmente pelas veias, né, pelas vênulas, que são muito mais frágil, e também pode ser penetrada pelas artérias e arteriolas. Nós temos um caso, um exemplo de disseminação transcavitária, né, transcelômica, que é a parte subaracnoideia. Nesse caso, nós temos um tumor, né, no sistema nervoso central, que aqui é patogromônio, né, de um germinoma, que é um tumor vendo em perfil sagital, né, na região da pineal e na região supracelar, né, que é um característico de germinoma. Quando a gente pega um tumor desse jeito, nós, geralmente, a gente nem faz biópsia, porque ele é muito característico, né, de ser um germinoma, quando a gente tem esse padrão, né, de tumor. Então, ele pode enviar células metastáticas. Pra onde, né? Pra região aqui do espaço subaracnoideu. Olha onde foi a parar essa lesão. Essa lesão, lá no espaço brachnoideu, na medula lombar, tá? Lá na cauda equina. Então, nós temos o exemplo da transcavitária transcelômica. Após, né, o exemplo clássico de disseminação linfática, né, que é o do câncer de mama, primeiramente invade, né, toda essa drenagem do linfonodo, linfonodo mamários, após axilares, né, aqueles sentinelas, e temos também os linfonos infraclaviculares e supraclavicular, né, esse aí é um exemplo de disseminação linfática. E também, o próximo exemplo nosso é a disseminação sanguínea, que a gente vê aí uma disseminação metastática, né, no sistema nervoso central, na ressonância de crânio, né, corte axial, na ponderação de T1 com contraste, a gente evidencia uma lesão expansiva frontal à direita, lembrando que a gente inverte o lado, né, tanto na tomografia e na ressonância, então, uma lesão metastática à direita, com bordos irregulares, com captação heterogênea de contraste, com cisto, né, com edema perilesional, então, né, a gente observa isso aí, o que será que é uma metástase, um GBM, né, um glibulação multiforme, percebe-se também que no lado contralateral, nós temos também o edema, sugerindo outras metástases, né, e se você, no perfil, olhar aqui no, em perfil, né, em sagital, você percebe que nós temos aqui na região parietal uma pequena captação de contraste, né, o que a gente faz com esses pacientes, aborda todos, aborda todas as lesões, a lesão maior, a lesão menor, então, vamos falar de acordo com a apresentação do caso. Então, para exemplificar, nós temos um caso clínico, né, de uma mulher de 52 anos, previamente pertença, nega as outras comorbidades, com uma história de cefaleia crônica, né, e com, e durante duas semanas apresentou uma piora dessa cefaleia, né, e associada a uma apatia e uma desorientação. ao exame física, paciente brade psíquica, desorientada no tempo, uma emparezia direita, força grau 4, beleza, pessoal? Então, é esse caso que eu falei para vocês, né, de disseminação sanguínea, é a nossa imagem, né, do nosso caso, que já foi toda descrita, né, toda narrada para vocês essa sequência. Então, a minha anatomia, né, vai ser a anatomia dos sucos e giros, é importantíssimo para a gente entender neurocirurgia, né, começar a entender a anatomia dos sucos e giros. Nós temos essa imagem do Roto, que é o principal livro, né, de neurocirurgia para a gente, nossa Bíblia, e aqui é quando a gente tira a nossa, a calota craniana, isso aqui é em cadáver mesmo, tá, pessoal? Então, vamos começar, nós temos aí cinco slides falando, né, de anatomia dos sucos e giros, vamos concentrar bastante nesses cinco slides, tá bom, pessoal? Então, vamos começar aqui, ó, com o seio sagital superior, consegue ver a seta? Tá conseguindo ver a seta, né? Beleza. Seio sagital superior em toda a convexidade do parêntema, nós temos aqui o seio transverso, né, lá atrás, duas veias importantíssimas aqui, que é a veia de trolar, né, que é a veia superficial superior, que ela faz um T, vamos dizer assim, né, aqui tem um braço do T, e aqui a laber, a veia superficial inferior, que aqui nós temos um L, vamos lembrar de laber, né, um L, isso é muito importante, a gente lembrar desses conceitozinhos, e aqui a fissura lateral, a fissura lateral, quando a gente disseca a fissura lateral, a gente dá tanto na ínsula, né, e também nos grandes vasos da base, no polígono de oíris, onde nós temos os principais incidentes de neurismos, e onde nós vamos tratar de secar também, né, nessa cisterna. Então, quando a gente tira todas essas arteríolas, todas essas veias, aparece esse parêntema muito bonito, né, dissecado, pelo rótulo também, pela equipe do rótulo, né, daqui a gente vai falar propriamente, propriamente dito, né, da anatomia, sucos e giros. Então, nós temos cinco lóbulos, né, que é o lóbulo frontal, parietal, ocipital, temporal e o insular, lá no meio, quando a gente disseca, né, a fissura, a fissura lateral, a gente vai separar o lóbulo frontal do temporal e vai chegar na ínsula, né, a gente consegue ver a ínsula. Vamos começar aqui com os conceitos mais importantes, né, o suco, o giro, o giro frontal inferior, né, o giro frontal médio e o giro frontal superior. O que a gente pode ver aqui, ó, no giro frontal inferior? O giro frontal inferior, nós temos aqui três partes, né, a parte orbicular, não, a parte opercular, desculpa, né, a parte triangular e a parte orbital. Essas, essas duas partes aqui, tanto a opercular e a triangular, ela é, ela é região da área, da área motora da fala, né, então, é a área da fala, a área primária da fala, né, opercular e a triangular. aqui, se tiver alguma lesão dessa área, nós teremos, né, uma fase motora, a fase de brocar. Se a gente continuar aqui, ó, na fissura lateral, no fim da fissura lateral, nós teremos, no hemisfério parietal, o giro marginal, o giro marginal e o giro angular, que são os giros da escrita, né, e da linguagem sensitiva. E se nós tivermos uma lesão nessa área aqui, nós teremos uma fase de Wernicke, né, a fase de Wernicke é aquela fazia que você fala, 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 né, tenta falar, mas não entende nada o que a pessoa está querendo dizer. E a fase de brocar é aquela que você entende, né, o paciente entende, mas não consegue falar. Então, continuando, né, aqui nós temos o lobo temporal, né, giro temporal superior, giro temporal médio, giro temporal inferior, com o seu suco temporal inferior e o suco temporal superior, né, e o suco temporal inferior, entendeu? Aqui nessa foto, é, não está muito legal para identificar o, o, o suco do giro parietal, né, e aqui o giro, o lobo hospital. No próximo slide, nós teremos, né, essa imagem aqui em axial. Então, aqui é perfeito para a gente identificar o giro motor e o giro sensitivo. Por quê? A gente fala muito na prática, né, na hora que a gente está usando, vendo a ressonância do J e o L, né, porque na hora que a gente pega o giro frontal, superior, né, o giro frontal, superior, e você está vendo essa continuidade, está vendo essa continuidade, na hora que para a continuidade, aqui você forma um J. Percebeu, galera? Aqui forma um J. Então, o final desse J, a perna menor do J, é o giro motor, né, é o giro pré, opa, desculpa, o giro pré-central. Aqui nós temos o suco central, né, e o giro pós-central. O giro pós-central, ele já é parietal, então entenda que o axial é muito melhor para você ver, né, a área motora e essa área sensitiva, né, que é do giro pós-central, e identificar o parietal superior e o parietal inferior, tá bom? Nós temos também, do outro lado, nessa parte mais esquemática, uma gravura, né, do De Jong, também, o giro frontal superior, na hora que ele acaba, né, nós temos aqui o giro central, o giro pré-central. Então, isso aqui já caracteriza um L, né, que é o nosso córtex motor. Isso é muito importante para a gente na prática cirúrgica, né, gente, porque são as áreas eloquentes, né, e área eloquente e área funcional, é a área que a gente tem temor de deixar o paciente com sequela, né, vamos ver. Ah, essas fibras aqui são fibras em U, é fibra de associação, tá, fibra de, que comunica cada giro, então, essas fibras em U. E no corte perfil, corte sagital, nós temos um cérebro, né, cortado na fissura longitudinal mediana e dessa imagem bonita, que a gente consegue ver, né, todo o córtex, né, frontal também superior, onde nós temos a diferença, o suco central, né, sendo a parte motor e a parte sensitiva, parietal baixo, a fissura parieto, né, hospital, o lobo, hospital, e a fissura calcarina, beleza? Nós temos aqui aquela parte mesial do lobo temporal, mesial é medial, né, então, nós temos essa parte mesial do lobo temporal e aqui o húncus, lembra quando o paciente tem um estradural que faz uma herniação do húncus? É essa estrutura aqui, ó, do lobo temporal que faz uma compactação, né, que comprima ali o tronco, rebaixando o paciente. Aqui, ó, giro do símbolo, tá? Giro do símbolo, suco do símbolo e o corpo caloso, né, o corpo caloso, ele faz parte do sistema límbico, né, ó, o rosto do corpo caloso, cabeça do corpo caloso, corpo do corpo caloso e o esplênio do corpo caloso. Quando a gente atravessa o corpo caloso, a gente cai na, na, no ventrículo lateral, né? Então, é, propriamente dito, esses são as principais, né, são os principais sucos de giros que a gente pode exemplificar nessa manhã e aqui é uma, uma figura, né, um gra, uma imagem tirada também do De Jong, né, que são todas as áreas eloquentes, né, que eu falei, do, do giro frontal inferior, que a área da linguagem, só que hoje o conceito de área da linguagem pode estar tanto no lado dominante, tá bom, pessoal, e também no lado contralateral. Então, hoje, pra gente estudar, se tiver uma lesão frontal, pra gente estudar onde está a área da fala, a gente precisa fazer uma ressonância com bold, né, que é uma ressonância mais nova, né, uma ressonância que a gente tem um programa que identifica a área da fala. Então, mas conceitualmente de prova, né, a linguagem da fala é tanto na área de Broca e na área de Wernicke. No giro, né, temporal superior, no giro de Heschel, nós temos a área da audição, tá bom? Também do lado esquerdo, né, nós falamos aqui do córtex motor, do córtex, do córtex sensitivo, né, e a função do hospital é de visão, tá bom? Então, pra vocês entenderem, as áreas eloquentes, né, que nós, neurosurgeons, a gente entende que vai dar, que o paciente já tem algum déficit ou a gente vai dar algum déficit, a gente tem que explicar isso muito bem na hora da consulta, é, são essas áreas eloquentes que eu falei pra vocês. É claro, né, também nós temos o tronco, né, em algumas partes do cerebelo também e núcleos da base, que não está identificada aqui nesse, na aula, né, de sucos e giros. Os pontos craniométricos, né, pra gente conseguir acessar essa lesão na cirurgia, a gente tem que entender do osso, né, a anatomia do suco e giro, do frontal, parietal, é um pouco diferente da anatomia do osso, não vai, não vai ser certinho, né, elas não vão ficar simultâneas, então nós temos aqui o osso frontal, parietal, ocital, estrutura, sutura sagital, sutura coronária. No vértex, da sutura coronária com parietal, nós temos o bregma, e da sutura sagital com a lombidóide, né, com a sutura lombidóide, nós teremos a sutura lombidóide. a sutura lombidóide, desculpa. Em perfil, né, a gente consegue ver a coronal, né, a linha temporal superior, a escamosa, a sutura escamosa, aqui nós temos o osso esfenoidal, o arco zigomático, né, o osso temporal com a sua mastóide, e o osso ocipital, o osso frontal. Por que que eu tô falando isso, gente? Porque eu vou dar uma, vou exemplificar na cirurgia dessa paciente, do nosso caso clínico, daquela mulher de 52 anos, né, então, o que que a gente faz nessa cirurgia? A gente, primeiramente, anestesia geral, sedação, venosa total, crava, né, a cabeça do paciente com esse aparelho chamado Manfield, que é a fixação em três pinos, né, que dá uma estabilidade pra gente operar, junto com o Manfield, a gente coloca essa arte aqui, que vai dar suporte ao neuronavegador, tá bom? Que facilita a nossa identificação e dá muita segurança no transoperatório. E uma incisão frontal, né, aqui é uma incisão frontal, praticamente reta. Na hora que a gente faz essa incisão, na idade cara, vai dar, né, a próxima estrutura que é o osso, aqui nós temos a ponta do neuronavegador, que a gente tem uma segurança, né, além da anatomia, da gente estudar a anatomia de surgir, estudar os acidentes dos ossos, estudar os pontos cronimométricos, a gente entende que a lesão está mais ou menos por aqui. Por quê? Olha a estrutura coronal aqui. Consegue identificar essa estrutura coronal? Entendeu? Na hora que a gente acompanha essa estrutura coronal, é exatamente a foto, tá? Essa foto aqui da direita é essa foto aqui, né, desse próximo slide. Então, nós temos aqui a estrutura coronal, mais pra baixo aqui no autostático, a gente consegue identificar a estrutura sagital. Então, a gente tem certeza, né, que nós estamos em cima da área, né, do frontal direito que a gente quer fazer a cirurgia. Então, por segurança, né, na hora de passar a fresa, a gente delimita direitinho aqui com a caneta termográfica, né, com o auxílio do neuronavegador. Então, se o neuronavegador falhar, a gente consegue fazer uma cronotomia ainda segura, né, pra esse paciente. Depois da cronotomia, nós temos a dura, a dura mater. A dura mater, ela tem dois folhês, a dura externa e a dura interna, tá bom? Sangra um pouquinho mesmo, dá uma foto muito bonita. E depois de abrir, fazer a durotomia, né, a abertura da dura pra linha média, a gente consegue identificar aqui o parêntema, né, com as suas artérias, com as suas veias. A gente não consegue identificar aquele lóbulo muito bonito, né, naquela dissecção, porque é impossível. E, mas a gente consegue ver aqui, ó, essa neovascularização, né, e se a gente colocar o dedo aqui com uma certa delicadeza, né, com bastante soro, a gente consegue perceber no tátil que essa lesão aqui é um pouco mais endurecida, tá bom? Essa lesão é um pouco mais endurecida, então você percebe que no olho nu, você percebe uma neovascularização e no tátil que essa lesão esparenca um pouco mais duro. então, com o auxílio do neuro navegador de novo, né, a gente consegue ter o auxílio do neuro navegador de novo, que tá lá, né, e aparece pra gente aquela ressonância que eu apresentei pra vocês no início da aula, né, que tá mais ou menos no giro frontal médio, né, para o inferior, no lado direito. Nós conseguimos ver aqui no corte, né, no corte sagital, eita, desculpa, passo, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui, tá um pouco lento, só um minuto, pessoal. Só um minuto, só um minuto. Só um minuto. Perfeito, conseguimos voltar, né? Então, o próximo slide. A gente consegue, a gente começa a fazer a corte deectomia, né, a intenção é de fazer um debulking, né, retirar o interior desse tumor, pra gente conseguir melhor manipular o parênquima, né, com a metástase. Aqui existem os cotonoides, né, que depois que a gente faz a dissecção da parede do tumor, a gente coloca no pórtex cerebral um cotonoide aqui pra ajudar, nós temos o gelfão pra parar aquele sangramento, pra gente não precisar queimar, né, aquelas artérias, aquelas veias, né, e aqui a gente tem em bloco, praticamente em bloco, aquela retirada daquele tumor, né? Então, após a retirada do tumor, você evidencia que a gente consegue manter ainda, né, né, uma, uma, um córtex, né, viável aqui do lado, né, e às vezes sangra um pouco mais, onde tem a implantação do tumor, a gente precisa coagular, né, pra matar aquelas células cancerígenas, e pra que não tenha recidiva. Então, esse aqui você percebe, né, que até o córtex caiu um pouquinho em relação à dura, né, você percebe que tem um espaço aqui, ó, só que você vê a hipertensão intrapreneana que aquele paciente tava, né, com aquele edema, com aquela lesão toda. Então, aqui é a ressonância de esposó, né, a gente tem a retirada completa, né, a estipação completa da lesão, tanto no perfil, quanto no perfil, né, e o axial, e o desfecho do paciente. Estopatológico, disseminação metastática de pulmão, tá, no exame físico, ela teve uma melhora da cefaleia, ficou sem déficit, né, aquele déficit que ela tinha, grau 4, melhorou, e nós encaminhamos, né, pro Gama Knife, né, pra radioscirurgia, pra radioscirurgia e com o Gama Knife, a radioterapia e a QT, né, a Gama Knife, a radioscirurgia, esse equipamento aqui é o único equipamento que nós temos no Instituto de Saúde do Cérebro, né, onde lá eu faço residência, tô no quinto ano, então, o que acontece? Lembra daquela lesão pequenininha, contralateral, que tinha no interior, naquela imagem? Então, vai ser tratada por aqui agora, então a gente remove aquela lesão que tá maior, aquela lesão que tá dando sintoma, né, o sintoma tanto comportamental, que ela tinha uma apatia e o sintoma motor, né, e o resto vai ser tratado tudo com essa máquina aqui, que aqui é uma radioscirurgia, ela consegue queimar, né, todas aquelas áreas que são necessárias de fazer a radiação. E, por fim, né, essa é a nossa turma lá no Instituto Saúde do Cérebro, né, nós temos nossos principais staff, os residentes, esse aqui é o nosso doutor Paulo Nehmeyer, né, que é o nosso 01, nosso grande mentor, né, nosso professor, nós temos o doutor Paulo José, que formou, o 02, né, o braço direito dele, que formou até aí na faculdade de Petrópolis, né, nós temos até uns alunos aqui da faculdade de Petrópolis, né, o Lucas Miguelito, um, tem uns, ele tá no R4 agora, né, com a gente, e essa galera toda. Lá no Instituto Saúde do Alto Cérebro, nós temos, desde 2013, a Neurocirurgia, né, pra quem quiser acompanhar as nossas cirurgias diárias, nós temos esse QR Code aqui, tá, no Instagram, vai cair diretamente na área do nosso Instagram, e você pode acompanhar, pode tirar as dúvidas também no meu Instagram aqui embaixo, nesse QR Code aqui embaixo, tá bom, gente? E foi um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, por intermédio do professor Agostinho, uma grande honra estar representando ele. Beleza? Muito obrigado, né? Fechou isso compartilhando. Excelente, Plínio, assim, muito bom, e eu costumo brincar, né, que essas coisinhas botam açúcar na boca dos alunos de medicina, eles gostam muito, é, porque as imagens são lindas, né? Então, assim, isso é muito legal, né? Gostei demais da sua apresentação, essa foi extremamente didática, assim como a Lítia, né? Então, de verdade, muito obrigada. E, galera, não deixem de botar as perguntas para eles aí, assim como para o professor Henrique, no chat, né, lá do fórum, porque assim que terminar agora a última palestra, da manhã, aí a gente começa a fazer os debates em cima das perguntas, tá bom? Lucas, é com você. Obrigado. Muito obrigado, foi uma excelente palestra, posso dizer, por mim mesmo, tendo uma caracterização muito boa em relação às aulas de patologia, em relação ao sistema nervoso, e as imagens foram maravilhosas. Obrigado. Passando adiante, então, tenho a honra de apresentar a nossa querida professora Vanilla, ela é graduada em microbiologia e imunologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é doutora, mestre, pós-graduada em microbiologia e imunologia pela UFRJ, possui pós-graduação em formação docente em medicina e ciências da saúde pela PUC-Rio, professora, tutora e subcoordenadora do curso de medicina da Faculdade de Medicina de Petrópolis, e também em metodologias ativas de ensino e aprendizagem e aprendizagem na FMP. Professora, a palavra é sua, muito obrigado. Muito feliz de estar aqui, de ter sido escolhida para ser a representante da Liga de Imunologia, e aí eu vou compartilhar aqui com vocês a aula, tá? Está todo mundo vendo? Sim, estamos. Bom, então, o tema da Liga de Imuno foi imunoterapia, claro que é um mega desafio, eu não consigo, na verdade, assim, se a gente parar para pensar, como a Lídia disse, é extremamente complexo. Todas as linhas, na verdade, os palestrantes ficaram com um certo pepino, né? Que é essa coisa de em 20 minutos introduzir o tema. Mas a ideia é exatamente essa, para que vocês tenham realmente dúvidas e a gente possa fazer esse debate no final, tá? Então, vamos lá. Assim como a Lídia falou, e aí eu vou fazer alguns paralelos com a palestra dela, a gente tem que esclarecer alguns termos. Então, o tumor, né? Que seria a neoplasia, é, na verdade, um crescimento anormal do número de células, né? E aí ele pode ser benigno ou maligno. E o maligno é o que, de fato, a gente vai, então, chamar de câncer, tá? E é importante que a gente olhe para o câncer, na verdade, como uma doença, né? Doença dos tecidos, tecidos bem complexos que a gente vai denominar, então, de tumores, né? E aí, o que a gente precisa entender em relação à célula cancerosa? Ela possui duas características que são primordiais, né? Para a gente entender esse câncer. Então, uma é a perda da inibição por contato e a outra é ela se tornar uma célula imortal, né? Então, essa perda de inibição por contato leva aí à ativação, né? Do potencial de invasão, dela sair do tecido original, onde ela foi nascida, e poder invadir outros tecidos e, portanto, fazer a metástase, né? E a capacidade que elas têm de induzir angiogênese, que, na verdade, é essa construção de novos vasos sanguíneos, porque essas células, elas são metabolicamente muito ativas, né? Então, essas células, elas têm a resistência à morte celular, elas são imortais, lembra? Elas não querem morrer, então elas mexem com esse gene de apoptose, como a Lídia colocou. Elas têm um potencial de diferenciação e proliferação intenso, né? E elas têm a capacidade de fugir, né? Da resposta imunológica. Então, a Lídia colocou isso muito bem dentro da apresentação dela. A gente tem aí as benignas e malignas. Essa figura que eu coloquei, eu acho que a gente consegue ter bem essa ideia, né? O benigno, ela continua sendo célula daquele tecido, então ela está ali, apesar de estar aumentada em quantidade, ela não vai invadir tecidos, ela não vai se espalhar e ela continua tendo a carinha, né? Das células daquele tecido. Quando a gente olha para a imagem do lado, a gente vê que aquelas estruturas roxinhas deixaram-se arredondadas e passaram a ser uma estrutura de uma forma indefinida, né? Então, ela se torna uma célula alienígena, né? Literalmente falando, e com capacidade de sair daquele local onde ela é uma célula nascida, né? Então, ela consegue invadir e, portanto, fazer a metástase, tá? A partir desse lugar, a gente precisa entender, então, o câncer como uma síndrome, né? Ou seja, apresenta aí um conjunto de sinais e sintomas e cada câncer é um câncer, né? Eu costumo dizer que esses cânceres, eles têm a característica de ser aliens aliens e cada um deles responde como um indivíduo diferente. Então, depende do tipo celular, depende da localização, depende, obviamente, do hospedeiro, ou seja, a pessoa que está apresentando aquele câncer, né? E, portanto, eles se comportam de maneira muito diferente, né? E aí, eu faço uma brincadeira, eu botei algumas coisas bem lúdicas, né? Na minha apresentação, porque a gente sabe que a gente tem alunos aí de medicina de todos os períodos e a gente tem, inclusive, alunos de segundo grau, podendo assistir. Então, assim, eu costumo comparar o câncer ao Pink e o Cérebro, né? Esse desenho foi um desenho que eu gostava muito, se eu não me engano, era no cartão, ele passava, e a gente tinha dois ratinhos e eles ficavam mirabolando vários planos e todo início de episódio do Pink e Cérebro, o ratinho magrinho, que é o Pink, fazia pergunta para o Cérebro. O que vamos fazer hoje à noite, Cérebro? E aí, o Cérebro respondia com uma voz toda, né? Cientista, o que fazemos todos os dias, Pink? Tem que tentar conquistar o mundo. Esse é o câncer, né? O que ele quer? Conquistar o mundo. Então, a célula cancerígena, ela quer o mundo, ela não quer apenas ficar restrita onde ela nasceu, né? E aí, de novo, fazendo um paralelo para vocês, por que eu chamo ela de alienígena? Porque ela é um alienígena. Então, esse bonequinho que está aí, né, com a moldura roxa, ele é, na verdade, os dois são retirados de um filme da década de 80, de Steven Spielberg, que eram os Grammys, né? Esse bichinho era a coisa mais linda do mundo, fofinho, do bem, todo, né, lindinho. E ele não podia, em hipótese alguma, comer após a meia-noite. Porque aí, se ele comesse, ele se tornava esse monstrengo da moldura azul, monstrengo esse, que seria, então, o câncer. Então, o bonitinho da moldura rosa é a célula do bem, a célula normal lá, e que, por ser célula original do tecido, induz, nesse sistema imunológico, tolerância e reconhecimento. Então, o sistema imune olha para essas células e entendem que elas fazem parte daquele organismo. Quando ela se transforma e vira o alienígena, que é esse monstrengo da moldura azul, elas são as células alteradas, que são o câncer, né? E, a partir desse momento, então, com essas alterações de antígenos de superfícies, características celulares, essa célula, ela não é mais reconhecida pelo sistema imune e ela é, então, suscetível à destruição imunológica. Então, quem é o sistema imune, né? Na verdade, ele é o nosso soldado, né? O nosso exército. Então, os leucócitos, que coletivamente, né, são chamados de leucócitos, eles são, então, na verdade, um conjunto de várias células, né? Dentre células da resposta inata até as células da resposta adquirida e que, então, trabalham fazendo a nossa defesa, tá? Através de várias características imunes, como fagocitose, citotoxicidade, lise, sistema complemento e por aí vai. E aí, a gente sempre fala assim, defesa. Normalmente, a gente diz pra vocês que essa defesa é contra o quê, né? Contra micro-organismos, que seriam bactérias, fungos, vírus, protozoais. Hoje, a gente vai estar falando da defesa contra tumor, tá? Então, na verdade, o sistema imune, ele é primordial pra fazer todo um controle em cima da resposta a tumores. E aí, pra entender essa relação do sistema imune com os tumores, a gente precisa, então, trabalhar o que a gente chama de 3S, né? Que seria a imunoedição. Que, na verdade, é a capacidade do sistema imunológico de reconhecer um antígeno tumoral ou uma modificação no tecido envolvido. E, obviamente, partir pro ataque e destruição dessas células neoplásicas. Então, esses 3S, eles trabalham na seguinte lógica. O primeiro E é o E de eliminação, em que o sistema imune não só identifica como destrói essas células transformadas, esses alienígenas, né? A etapa 2, que seria o segundo E, é o E do equilíbrio, em que o sistema imune não está mais destruindo, então, as células estão ali, porém, elas não estão crescendo demasiadamente, mas estão acumulando mutações, né? Como a Lítia mostrou na apresentação dela. E a etapa 3, que seria o terceiro E, é o E de escape. Então, nessa etapa 3, o tumor ganha. E aí, nessa etapa 3, o que a gente tem? O sistema imune não conseguindo mais controlar essas células tumorais e eles conseguindo, então, se livrar desse controle imunológico. E aí, sim, a gente passa a ter clinicamente a manifestação desse tumor, né? Então, dentro dessa lógica, a Lítia mostrou também muito bem apresentado, o microambiente tumoral. E por que isso é tão importante? Porque isso tem tudo a ver com todo o comportamento clínico dos cânceres, né? Assim como os tratamentos que a gente vai falar ao longo das apresentações. Então, esse microambiente tumoral é, na verdade, uma região em que a gente está tendo uma interação intensa entre as células malignas, os alienígenas, e as células não malignas. E esse microambiente tumoral, já foi mais do que comprovado cientificamente, ele varia pra caramba. Então, depende do tipo de tumor, depende do paciente. Então, não é igual. Eu não posso olhar o microambiente tumoral de um determinado câncer e achar que ele é o mesmo em todos os pacientes, porque isso não é verdade. Em cada paciente, a gente vai ter um microambiente tumoral que vai ser diferente, obviamente. Então, é importante a gente trabalhar em cima disso. Nesse microambiente tumoral, o que a gente tem? De uma maneira geral, as células cancerígenas tentando fazer um controle dessas outras células que estão ali. Pra quê? Pra favorecer elas próprias. Então, lembra que elas são os alienígenas, elas querem dominar o mundo como pique e cérebro, e elas precisam de ajuda pra fazer isso, porque sozinhas elas não vão conseguir. Então, ali nesse microambiente tumoral, a gente tem, então, o favorecimento e a promoção da angiogênese, que é, na verdade, a construção de novos vasos sanguíneos, que vai fornecer essas células não só o nutriente que ela precisa, que são células com intensa atividade metabólica, como também a capacidade de escapar, como o Plínio explicou, através da disseminação pelo sangue. Ela também tem, nesse microambiente tumoral, toda uma interação que permite a ela fazer a migração, ou seja, caminhar por esse microambiente para poder sair e, então, fazer a metástase. Esse microambiente tumoral, ele tem a capacidade de gerar, em torno dessa célula cancerígena, uma resistência, obviamente, contra fármacos e tudo aquilo que a gente vai usar como tratamento. E, nesse microambiente tumoral, a gente vai ter, então, a supressão do sistema imunológico. E, aí, olhando para esse lugar, a gente precisa entender que o microambiente tumoral, ele, na verdade, é um grande campo de batalha em que você vai ter, aí, células imunológicas versus células tumorais. Então, se o sistema imune está lá naquele primeiro E, que é o E do equilíbrio, do escape, desculpa, e eu estou ali conseguindo controlar essas células, eu estou ganhando. Então, o sistema imune está atacando, destruindo as células e eu estou mantendo, ali, um processo de controle. Se a gente está, principalmente, no terceiro E, que é o E, de evasão da resposta, a gente tem as células tumorais ganhando essa batalha e, aí, induzindo no sistema imune a tolerância imunológica em que, na verdade, essas células tumorais, elas passam a piratear as células que estão ali nesse microambiente tumoral e a redirecionar as funções para o que ela quer, que é a carcinogênese, ou seja, mais sangue, mais nutriente, o sistema imune sob controle e capacidade de escapar daquela região em que ela está literalmente presa. Lembrem-se que ela quer dominar o mundo. Esse microambiente tumoral, como eu falei, ele é primordial para a gente entender os tratamentos contra o tumor. E, aí, dentro dessa lógica de tratamento contra o tumor, a gente tem as terapias que a gente define como clássicas, que envolvem cirurgia, que o Plini mostrou para a gente, lindamente, a quimioterapia, que tem a ver com o uso de fármacos direcionados ao tumor, e a radioterapia, que o Plini no final também mostrou o aparelho, em que a gente tem, na verdade, nessas clássicas, o alvo principal é o tumor. Então, seria diretamente atacar esse tumor como forma de terapia. Na imunoterapia, que é a terapia que vem despontando aí, nas últimas décadas, ela tem, então, a intenção de fazer o quê? Estimular o sistema imune do próprio paciente para que este sistema imune vá lá e, então, ataque o tumor. Então, quando a gente fala da imunoterapia, que é o tema principal do que eu estou falando hoje, a gente precisa entender que a imunoterapia, ela é, na verdade, a potencialização das respostas imunes antitumorais do paciente, porque nós temos essa resposta antitumoral. E essa imunoterapia, apesar dela ter, óbvio, efeitos colaterais e consequências não tão positivas, ainda assim, isso é muito menor do que as terapias clássicas. Então, a gente tem uma menor toxicidade e um potencial maior de eficácia quando a gente olha para a imunoterapia. Coloquei para vocês alguns tipos, claro que eu não tenho tempo de aprofundar cada um deles, mas, assim, de uma maneira geral, a gente trabalha essas imunoterapias envolvem as vacinas anti-câncer, terapias com vírus oncolítico, terapias com moléculas, como citocinas e moléculas com estimuladoras, terapias com anticorpos monotonais, terapias de células adaptativas e inibidores do checkpoint imunológico. O que é cada coisa dessas? Então, esses inibidores do checkpoint imunológico, eles envolvem, na verdade, aumentar a ativação das células T. Lá naquele microambiente tumoral, a gente tem ali todo um controle do câncer em cima do sistema imune e uma das coisas que ele faz é produzir moléculas como o CTLA4 e o PD1 ou PDL1, que é o ligante do PD1. Essas moléculas, elas são inibidoras da ativação imunológica. Então, o que o tumor faz? Produz essas moléculas que faz o quê? Inibe a ativação imune. E aí, o inibidor do checkpoint nada mais é do inibidor do inibidor. Então, eu faço a inibição em cima das moléculas inibidoras. O que eu gero com isso? A ativação dos linfócitos T. É uma excelente terapia que vem sendo trabalhada. Vacinas. As vacinas para câncer, na verdade, o que é diferente das vacinas que vocês conhecem? O antígeno são os antígenos tumorais. Então, nas vacinas clássicas que a gente conhece, a gente usa os antígenos microbianos para poder produzir a vacina. Nestas vacinas, a gente estimula as células dendríticas, principalmente, que são os fagócitos de tecido, a reconhecerem esses antígenos tumorais e, então, promoverem toda uma ativação imune com, inclusive, ativação de memória imune para o tumor. Terapias com vírus oncolíticos são terapias em que, geneticamente, a gente trabalha vírus no laboratório e esses vírus são introduzidos no hospedeiro e eles têm como alvo células tumorais. Então, eles vão lá na célula tumoral, entram nessa célula e promovem alíseo dessa célula. Então, são vírus com potencial de arrebentar célula tumoral, levando, então, à morte dessas células tumorais. Terapia com moléculas imunológicas, como eu falei, como citocinas e coestimuladoras, o que elas fazem? Essas moléculas têm capacidade de modular perfil imune. Então, o que o tumor quer? Que a resposta imune fique no braço TH2, que é um braço de menor potencial inflamatório, que vai meio que fingir que não está vendo o tumor, que é a tolerância, ele não está nem aí para o tumor. E aí, quando você manipula essas substâncias, o que você consegue fazer? Reduzir o braço TH2 e jogar para o braço TH1, TH17, que, de fato, é o perfil imunológico para chegar lá e detonar as células tumorais. Terapia com anticorpos. Essa terapia com anticorpos, ela pode ser feita anticorpos anti-tumor, então, eu posso produzir anticorpos diretamente contra estruturas do tumor, e que levam, obviamente, a lise dessa célula tumoral, ou eu também posso fazer anticorpos anti-aquelas moléculas lá em cima que eu falei, que é o CTLA4 e o PD1, que são moléculas que inibem a resposta imune. E aí, quando o anticorpo liga nessas moléculas, eu, de novo, libero potencial de ativação imunológica. E, por fim, não menos importante, teria a terapia de células adaptativas, que, na verdade, são células imunológicas do tipo linfócito T, que a gente, em laboratório, modifica elas geneticamente para que elas tenham um receptor artificial, a gente chama de um receptor quimérico, e esse receptor, então, passa a ser capacidade de reconhecer o tumor novamente. Qualquer uma dessas imunoterapias que a gente está olhando, de novo, o alvo delas é o quê? Voltar a dar ao sistema imune potencial de enxergar o tumor e destruir ele, ok? Então, baseado nessa lógica, como eu falei com vocês, as terapias clássicas têm o alvo principal e direto no tumor. E a imunoterapia, o alvo é potencializar de novo o sistema imune para que este sistema imune, então, faça o papel de ir lá e destruir o tumor. Lembra que o seu sistema imune já sabe fazer isso, só que o tumor gerou uma imunossupressão justamente para que ele não seja percebido pelas células imunológicas. Aqui, só para vocês terem uma ideia, ao longo do tempo da evolução da imunoterapia, isso não é uma coisa tão nova assim, começou lá atrás, mas uma das coisas mais interessantes dessa linha do tempo é a gente enxergar as fases, então lá atrás a gente tinha a fase do entusiasmo quando tudo isso começou a ser descoberto e a gente começou a ver uma nova luz no fim do túnel para o tratamento dos cânceres e aí a gente entrou numa fase de dúvida que foi quando a gente começou a ter, apesar das descobertas no laboratório, a gente ainda não conseguia ter essas confirmações de que isso de fato funcionaria em humanos com a menor toxicidade do que a gente buscava. Então, nós estamos já desde o final da década de 90 na fase do renascimento em que a gente começou a ter essas terapias de fato entrando e sendo aprovadas para uso em humanos e tendo resultados muito positivos. Então, esse trabalho, um trabalho bem bonitinho que ele mostra nessa figura, a gente tem as linhas roxa e azul, as terapias clássicas contra câncer, então na vertical eu tenho a sobrevida do paciente, ok? Então, percebe que na linha roxa e azul, mesmo entrando com as terapias clássicas, como a quimioterapia, a sobrevida do paciente é pequena, mesmo assim o paciente acaba morrendo. Quando a gente olha para a linha verde, a gente já consegue enxergar na vertical que é a imunoterapia, essa sobrevida aumentando, significativamente, quando a gente compara com as clássicas, mas o grande segredo não é isso, é na linha vermelha a gente entender que quando você conjuga as terapias clássicas com a imunoterapia, a sobrevida do paciente é formidável, quando a gente compara com as terapias isoladamente. Então, o que eu quero dizer é que a imunoterapia vem chegando, não é para substituir, é para somar, e aí a gente consegue ter resultados reais de que quando você faz a terapia combinada, a gente de fato tem um resultado muito melhor que é conseguir eliminar o câncer e esse paciente conseguir ainda, é uma vida com qualidade de vida. resumindo essa ideia entre as terapias, as clássicas elas têm, na verdade, como elas têm não é um alvo específico, elas acabam tendo alvos que quase todas as células possuem, a gente tem muito efeito colateral porque ela não mata apenas a célula cancerígena, ela mata um monte de outras células. Então, por exemplo, um dos alvos clássicos da quimioterapia são células com alto potencial replicativo, porque o câncer tem alto potencial replicativo. E aí, vou dar exemplo de células com alto potencial replicativo, unha, pele e cabelo. Então, por que o cabelo cai? Porque eu estou matando não só o câncer, mas as células que dão origem aos nossos filhos de cabelo. Então, o efeito é sistêmico, eu não consigo ter um efeito direcionado, por isso a gente tem tanto efeito colateral. A imunoterapia, por ela ter uma especificidade muito grande, de eu ter alvos específicos que são do tumor, no tumor, para o tumor, a gente reduz para caramba o potencial de efeitos colaterais. Uma das coisas desagradáveis das imunoterapias que pode acontecer seria a ativação ou indução de doenças auto-imunológicas. Como eu falei, nada é perfeito, mas ainda assim, se a gente compara os dois grupos de terapia, a gente entende que a imunoterapia tem mais especificidade e muito menos efeito colateral do que as terapias clássicas. Ok? Bom, sei que eu falo rápido, não tem jeito, e eu, como cobrei de palestrantes que falassem em 20 minutos, eu não podia passar de 20 minutos, então agora a gente vai abrir o nosso horário de discussão para que, obviamente, as perguntas sejam colocadas para todos os palestrantes, para o São Henrique, Lídia e Plínio, e para mim, como palestra, palestrante, para que a gente possa, então, fazer um debate em cima do que vier de pergunta. Beleza? Então, vamos lá, Lucas, e isso é com você. Bom, então, nós temos algumas perguntas aqui que foram feitas ao longo dessa manhã, as primeiras perguntas que estão aqui no nosso formulário são direcionadas à professora, à doutora Lídia, eu vou fazer a primeira delas, e ela diz o seguinte, linha um artigo há um tempo atrás que a COVID-19 poderia alterar a expressão da P53, a pessoa pergunta se isso procede e se isso poderia estar relacionado ao aumento na possibilidade do desenvolvimento tumoral. Bem, em relação ao SARS-CoV-2, que é o agente teológico da COVID, alterações genéticas, eu não li, realmente não é a minha área de estudo, porém, assim, se formos pensar de um ponto de vista, eu acho que até a professora Vanila pode dar uma informação em relação a isso, porém, se formos trazer, por exemplo, ao vírus herpes, o herpes vírus, que é capaz também de infectar o sistema nervoso central, inclusive através da rota olfatória, né, e é um reservatório, já foi mostrado que é um reservatório, o bubo olfatório, a bio olfatória, ela é um reservatório para o arpegírus, e esse, sim, é capaz de induzir mutagênese, eu creio que, assim, entendeu, teoricamente é possível, porém, eu não posso afirmar, com certeza, porque eu não não consigo, assim, não consultei a literatura, mas, sim. Posso completar, Lítia? Então, assim, apesar do vírus do SARS-CoV-2 ser um vírus de RNA, né, e aí a gente sabe que vírus de RNA não fazem entrada no DNA, porque aí, sim, a gente tem aquele potencial clássico, né, é oncogênico, ainda assim, eu, eu, Vanila, tá, assim, eu li alguns trabalhos tentando fazer essa associação, e o que que eu acho? Que é muito real essa possibilidade, por quê? Porque a gente tem, dentro da infecção do SARS-CoV-2, a possibilidade aí de, a gente tá falando da tempestade de citocinas, e a gente sabe que as citocinas, elas têm potencial epigenético, que é de alterar a leitura de DNA, né, então, essas citocinas pró-inflamatórias têm potencial pra isso, então, o que que eu responderia? Pode, tudo pode, entendeu? Porque é real, a gente sabe que isso é real, então, como a gente tem uma desregulação das citocinas por essa infecção, com certeza, eu arrisco dizer que isso é extremamente viável de acontecer, sim, principalmente a partir da imunidade treinada, que é exatamente você manter uma lembrança dessas células fagocíticas por conta dessa quantidade absurda de citocinas dentro da infecção, né, e aí, dentro do que a LIT mostrou, aquele monte de alteração dos genes, né, podendo brincar ali em próton com os genes, nos genes que são inibidores de tumor, eu acho super viável. Inclusive, Vanila, a quantidade de lesão que é provocada, né, todo aquele estrago, né, aquele banho de inflamação, aquele intenso, né, e, assim, o nome, né, tanto a lesão oncogênica, como se diz, é uma lesão propriamente dita, né, existe ali todo um processo de tentar solucionar aquele, todo aquele ambiente que está sendo lesionado, então, eu acho que é um paralelo totalmente possível. Obrigada. Certo. A próxima pergunta, também direcionada à doutora Lítia, diz assim, pergunta-se, na verdade, se o fator raça apresenta alguma predisposição maior em relação às demais para o fator de malignidade. Não que eu esteja, acho que, assim, é muito complicado a gente determinar isso, porque é o que que é raça, né, e, assim, é um, eu acho que a meu ponto de vista, não, mas, assim, normalmente, eu acho complicado. certo, a última pergunta que aparece para a gente é em relação a quais tecidos apresentam maior predisposição para metástase. Tecidos com predisposição a metástase, eu acho que, assim, tudo, existem tumores que são mais, está relacionado mais à malignidade, mas o processo de malignidade do que propriamente o tecido que tem uma maior probabilidade de levar, entendeu, uma metástase, mas, consegue compreender? Então, está relacionado ao fato de o quão mais indiferenciado esse tumor é o quão mais invasivo ele é do que propriamente a localização anatômica. Perfeito. Professor, obrigado pelas respostas. Eu não estou vendo o doutor Plínio, aparentemente, ele pode ter caído, não sei. Eu já pedi para o Fernando entrar em contato com ele, aí você direciona as perguntas são do Henrique, a minha até ele voltar. Claro, eu vou seguir então as próximas perguntas que estão aqui na sequência são as perguntas para a professora Manila, eu vou abrir então aqui a primeira e ela diz assim, o que poderia limitar a eficácia clínica do uso de inibidores de checkpoints imunológicos? Então, na verdade, qualquer tipo de terapia, principalmente dentro da de imunoterapia, isso não é diferente, vai depender de um monte de coisa. Então, eu sempre brinco que o corpo humano é trabalhado num tripé, neuro, endócrino e imuno, né? E quando a gente fala de câncer, isso não é diferente, a Lítia mostrou o receptor hormonal, né? Nesse potencial aí da oncogênese. Então, quando a gente fala de tratamento para tumor, cada indivíduo é indivíduo, a gente pode falar do mesmo tumor, do mesmo tipo de célula, né? Que se transformou num tumor. se você pegar dez pacientes diferentes, vai ter um comportamento completamente diferente. Então, o indivíduo ser é único, cada um de nós somos únicos, não é à toa que a gente trabalha em cima da lógica da medicina centrada no paciente, porque não tem como você achar que você entende alguma coisa, se você acha que vai discutir câncer, eu estudei aqui esse tipo de câncer e ele vai ser igual para todo mundo, não vai. Cada pessoa é uma pessoa e cada manifestação clínica vai ser única. Então, o que pode dificultar? Neuro, endócrino e imuno. Então, assim, a gente trabalha vinculado o tempo inteiro nisso. Então, vamos imaginar que seja uma mulher que está passando por um estresse psíquico, emocional, isso vai interferir em endócrino e imuno. E, obviamente, como esse tratamento vai chegar até ela e ter um efeito ou não esperado naquele tecido. Então, neuro, endócrino, imuno. Não tem como você fugir disso, é assim que funciona no corpo humano e a gente, por isso, precisa entender que cada um é um. Não tem como querer comparar. Certo. A próxima pergunta é um pouco extensa, mas ela diz a combinação da imunoterapia com CTLA-4 e PD-1 por atuarem na mesma célula, mesmo que com mecanismos distintos, poderia influenciar em uma maior toxicidade para o organismo? Pode. Inclusive, uma das coisas mais importantes quando você fala dessa coisa da imunoterapia é que a gente entende que, por exemplo, quando você vai lá e torna maior potencial de ativação imunológica, como acontece com esses inibidores de PD-LA e do PD-1, o que você tem do CTLA e do PD-1? Você acaba potencializando uma hiperativação imunológica. O que isso pode gerar? Doença autoimune. E aí eu posso acabar tendo ativação de células que não eram para ser ativadas por conta de possibilitar uma maior potencial de ativação imunológica. Então, assim, com certeza, tá? Assim como as citocinas, né? Então, quando você mexe com citocina, efeito colateral, um monte, inclusive neural. Lembra que eu falei que é neuroendócrino imune. Então, quando você brinca com citocina, o que você está fazendo? Um todo. Porque as citocinas são sistêmicas, né? Então, uma das coisas mais legais quando você fala desse tratamento com menor possibilidade de toxicidade é os anticorpos, porque aí sim você tem um alvo clássico específico, os próprios vírus oncolíticos, porque também vão escolher células específicas para ir lá e causar a lise, e os linfócitos quiméricos, porque o que eu faço? Eu tiro esse linfócito do paciente, faço toda a manipulação dele in vitro e recoloco. Então, quando eu recoloco, eles vão quente em cima do que eles querem. Então, isso tem um efeito colateral muito menor, porque acaba possibilitando uma ação específica direcionada, e aí reduz a toxicidade. Certo. Outra dúvida também em relação à imunoterapia, diz assim, uma dúvida com relação ao tratamento com o CAR-T, com as células CAR-T, ela apresenta um mecanismo de ação mais favorável ao organismo humano? Então, sim, que são essas que eu falei, você retira o sangue do paciente, escolhe quais são as células que você vai fazer o processo in vitro, faça tudo in vitro e recoloque no paciente. Então, obviamente, quando elas vão, elas já vão com o endereço. Ela vai direitinho onde ela tem que agir e isso é maravilhoso. O que a gente precisa entender? Cada uma dessas imunoterapias, elas vão ter maior ou menor ação dependendo do câncer. Então, assim, não é verdade eu dizer assim, esta imunoterapia eu posso usar para qualquer... Não é. tem cânceres que já estão muito bem sendo utilizados na vida clínica de terapêutica, tem outros que você ainda não conseguiu que essa imunoterapia de fato funcione. Se não, eu podia dizer para você assim, pronto, descobrimos a cura para qualquer câncer. Isso não é verdade. Então, essas imunoterapias são uma luz potente no final do tudo, mas ainda tem muito que a gente percorrer. Porque é aquilo que eu brinquei, cada câncer é um alien. Então, não é verdade universal isso não. Certo. E a última pergunta direcionada à professora Vanilla diz assim, se tratando de acessibilidade, sabemos que é a minoria que possui acesso a esses tratamentos revolucionários. E perguntando se a senhora acha que é possível a imunoterapia evoluir a um medicamento que seja tão eficaz quanto esses, mas que ao mesmo tempo seja acessível para a maior parte da população? Já temos. A gente já tem terapias imunológicas já, assim, realmente acessível. Hoje, o que eu enxergo, elas são caras, como a quimioterapia também é, assim como a rádio. Então, assim, o que eu enxergo hoje? A limitação maior não tem a ver, a princípio, com potencial aquisitivo, necessariamente. Tem a ver, como eu acabei de falar, se aquilo se aplica ou não ao tipo de câncer, se quando esse câncer for descoberto, ainda dá tempo da gente ter a intervenção X, Y ou Z. Então, é o caso individual de cada um, né? Mais do que propriamente o valor real desse tratamento. São caras? São. São caras. Ainda mais quando você fala de anticorpo, a gente sabe que tudo que envolve o anticorpo é carérrimo, mas as terapias, de uma maneira geral, com câncer, são caras, né? Então, não é uma coisa barata. Mas, assim, a limitação, ela é principalmente, torna a dizer, cada câncer é um câncer. E, às vezes, você tem um que não vai responder a nenhuma dessas coisas que a gente está colocando aí que existe no mercado. E aí, você vai dizer, por causa de quê? Ele virou um alien diferente de todos os outros aliens que a gente viu até agora. Então, a gente não tem uma resposta única para câncer. Por isso que é tão complexo discutir câncer, né? Cada câncer é um câncer, cada paciente é um paciente, e cada momento daquela clínica daquele paciente vai ser um momento diferente, com uma possibilidade diferente de tratamento. Por isso que, o quanto antes a gente descobrir e o quanto antes a gente puder intervir é a melhor solução. Por isso, é importante a coisa de você estar se auto-observando, auto-observando sinais e sintomas, porque quanto mais cedo a gente consegue ter acesso a isso, melhor costuma ser o prognóstico em relação à evolução do paciente. Perfeito, professor. Obrigado. As próximas perguntas que nós temos aqui são direcionadas ao doutor Plínio. e a primeira delas diz assim, que o senhor falou sobre áreas eloquentes, que são muito importantes para o cirurgião, por serem áreas funcionais. E como acessar essas áreas para retirada de tumores, por exemplo, sendo que para um tumor, o ideal seria ressecar o máximo possível dele, mas evitando as lesões nessas áreas. Melhor dizendo, como balancear esses limites? Perfeito. O que acontece? Hoje, nessas áreas eloquentes, por exemplo, a área da fala, que eu dei uma prioridade, dei um lobo frontal ali, parietal, alto, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a cirurgia acordada. Então, a gente preserva o paciente acordado, faz uma monitorização cortical, e isso aí tem a presença de um psicólogo na sala também, uma pessoa que acompanhou esse paciente socialmente também. Nós temos neurologista na sala e além do neurocirurgião, toda a equipe especialista. Então, nós vamos estimulando aquela área, como se fosse um bipolar, aquela área cortical, que estimula. na hora que a gente coloca lá naquele frontal inferior, onde está em cima do tumor, e apareceu, apresentou uma desfazia, então, a gente vê que aquela área é totalmente eloquente. Então, a gente tenta preservar. Hoje, a gente tem que preservar a função. Hoje, a gente tem que manter o paciente mais viável possível. E a gente tende a preservar a função. mas antes, antigamente, era mais viável a gente pensar muito mais ressecar tudo, não deixar tumor, mas deixar o paciente disfuncional. Então, hoje, a gente tem que preservar a função mesmo tendo a doença lá também. Isso. Perfeito. A próxima pergunta, também direcionada ao doutor, diz o seguinte, em alguns tipos de tumores, é possível, de certa forma, prever como que ele vai se comportar em relação às áreas de disseminação. No caso do tumor, que o senhor falou, no caso clínico, seria possível fazer esse estudo ou ainda estagiá-lo de acordo com os sintomas? O que acontece? Esses pacientes que vêm para a gente com disseminação do sistema nervoso central, às vezes, é o primeiro diagnóstico do tumor. de mama, é um câncer de pulmão, um câncer de colo, que já está extremamente avançado, local, e você tem aquela irradiação metastática para o sistema nervoso central. Então, às vezes, é o primeiro sintoma grave que o paciente tem que é procurar um médico. Então, faz uma tomografia, faz uma ressonância, é transferido lá para o cérebro. Então, é o seguinte, de livro, quando o paciente chega, tem que fazer o screening total, crânio, tórax, tórax, abdômen, pélvico, com contraste para a gente estadiar. Mas, como lá a gente está no Instituto Estadual do Cérebro, é focalizado apenas para o cérebro, então, a gente tende a tratar essa lesão, fazer a parte neurocirúrgica e encaminhar esse paciente para a rede, para o SUS, a rede estadual. geralmente, eles fazem esse tratamento complementar, aí que vai mexer no sítio primário, lá no INTA, ou outro local. Não sei se eu respondi, eu acho que é mais ou menos isso. Creio que sim, creio que sim. E a última pergunta, o senhor, diz, professor, é possível que linfomas não-HOTC sujam fora do sistema nervoso central e se disseminem para ele em pacientes que não apresentam um perfil imunológico débil? Olha, eu não sei se eu, eu não lembro muito da classificação lógico-rônico, mas a gente tem linfoma sim, no sistema nervoso central e a gente tem muito receio do corticóide. Na hora que a gente faz o corticóide para os pacientes, praticamente, essa lesão desaparece, entendeu? Então, é muito importante na hora que a gente vivenciar uma lesão que possivelmente uniforma, que não tem aquela característica, daquelas lesões mais visuais que sejam uniformes, a gente não fazer a dexamortazona para tentar fazer aquele diagnóstico inicial. Mas tem sim. Certo. E aí, acrescentando essa pergunta, a pessoa também diz, nesse caso, qual seria a via de disseminação de preferência? Hematológica ou linfática? Olha, aí você me pegou. Eu posso responder, pode me dar o contato que eu posso estudar e responder isso mais tarde a mente. Certo. Tá bom? A próxima pergunta que nós temos aqui, ela está direcionada ao doutor Henrique. Beleza. em primeiro lugar, a pessoa, parabenizo o senhor, professor, pela palestra, e pergunta em relação a Jacob Nuffer, o castrador de porcas. A época, ele foi duramente criticado? Pergunta. É certo que entrou para a história, mas não era comum a realização da atualmente denominada cesárea, ainda mais ele não trabalhando com a medicina e se encastrando o porco. Professor, não sei se o microfone do senhor está... Consegui. Olha, nós estávamos em 1.500, não é? Quer dizer, estava muito difícil você... A gente vinha com um resíduo de situações em que a mulher só havia a possibilidade de fazer uma cesárea na mulher em óbito e a tentativa apenas de salvar o bebê. Quer dizer, quando ele fez isso, isso em 1.500, quer dizer, numa cidade fora do centro principal, no caso, lá da Suíça, ele fez isso, ele pediu ajuda a quem tinha, na época, que servia as cidades, eram os cirurgiões barbeiros e as parteiras, e nenhum deles conseguiu fazer. Ele, como tinha aqueles conhecimentos técnicos básicos de castrador de porcas, ele tinha alguma noção de topografia, não é? Então, ele fez a cirurgia usando uma faca, provavelmente sem grandes cuidados de acepsia ou anticepsia, e, segundo a história, conta que ele conseguiu fazer isso. É a situação mais clara de definição da cesariana, as outras todas são bem teóricas, é o que eu posso dizer. Certo. Outra pergunta direcionada ao senhor é, pergunta, qual a opinião em relação à medicina tradicional chinesa, se o senhor considera revolucionária? Bom, em relação à acupuntura, eu acho fantástico, porque você usa relacionamentos importantes na distribuição de vasos e nervos, principalmente, na superfície da pele, que possam se direcionar a isso, então, por exemplo, em muitas, a reflexologia que é feita hoje, em muitos setores, terapêuticos, inclusive, nós utilizamos muito isso na fisiatria para reduzir situações, irritações, melhorar a condição funcional muscular, braço, alavanca, tem muito biomecânica hoje em cima disso, agora, se nós conseguimos estimular uma região onde nós temos terminações nervosas, o doutor Plinio está aí para me ajudar, se você consegue estimular aquele ponto, e aquele ponto vai produzir a você à distância o que você precisa, eu acho que é muito bom, eu acho que sim, eu acho que... E isso já é muito antigo, a medicina chinesa é milenar, quer dizer, já se fazia isso há muito, muito tempo, agora, tanto é que os ramos da homeopatia hoje, e da acupuntura hoje, são aqueles ramos ligados especificamente a essa cultura bem antiga da medicina chinesa e outras que já estão sendo mais modernizadas, inclusive com a acupuntura elétrica, e outras coisas mais, quer dizer, pode sim, acredito que vai produzir resultados muito bons. Certo, professor, muito obrigado. Eu quero agradecer. Desculpa, professor, mais uma pergunta agora para o doutor Plínio, que diz assim, como é feito o mapeamento do local da radioscirurgia naquela máquina que o senhor mostrou ao final da palestra? Utiliza-se algum tipo de marcador? Sim, olha só, a radioscirurgia, ela não tem nenhum corte, né? Então, é apenas aquela máquina de radioscirurgia, né? E lá, para operar essa máquina, nós temos um físico, um radioterapeuta e um neurocirurgião. Então, como a gente consegue concentrar a radiação num local bem pequenininho e muito bem delimitado, naquela lesão a gente consegue suplementar uma radiação muito maior, né? Às vezes, em uma dose única, três grays, dezesseis grays, né? Para tratar alguma metástase. Então, naquela área ali em volta do córtex periférico, né? Ou da região periférica, né? Ao tumor, ali tem alguns grays ainda, uns três, quatro. Então, a gente tem uma segurança, né? Em trabalhar com essa máquina, sim. agora depende, tem locais que a gente não pode, a gente não suporta, né? Irradiação, por exemplo, nervo óptico, né? Em alguns sistemas, em alguns sistemas nervoso periférico, né? A gente não suporta, principalmente tronco. Certo. Muito obrigado, professor. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. tem mais uma sim para a professora Vanilla. Falando ainda sobre as células CAR-T, relacionando elas ao sistema imune, essa terapia seria mais vantajosa no combate do tumor, uma vez que seriam as próprias células do indivíduo modificadas e não a administração de medicações, como em outras estratégias terapêuticas. Isso reduziria o risco de efeito adversos e toxicidade. Foi o que eu falei. A maior parte da imunoterapia tem a vantagem de ter algos específicos e como tal a gente tem menos efeito colateral, porque na verdade você atinge células que não tem nada a ver com a história. Então, uma das coisas mais difíceis no tratamento do câncer é isso, a gente conseguir ir nele. Não esquece que ele também já foi uma célula nossa, original. Então, ele virou, deixou de ser aquele monstrim bonitinho para virar um monstrim feioso alienígena. Então, quando você consegue ir direto nele e aí evita pegar o ato de células locais ou enfim, claro que os efeitos colaterais vão diminuir. O maior risco das imunoterapias, como eu falei, é você acabar tendo uma potencialização de derivar doenças autoimunes, porque você acaba potencializando muitas vezes uma resposta imune que pode, uma vez que você ativou para o câncer, depois que eu elimino o câncer, essa célula fica ali como célula de memória e eu posso acabar tendo efeitos colaterais a partir desse lugar, porém, torna a dizer, a grande solução do tratamento do câncer não é uma coisa substituir a outra, é somar, é a gente somar as estratégias que a gente tem para que a gente possa cada dia mais conseguir agir diminuindo toxicidade e aumentando, de fato, o efeito de destruição dessas células, que são as células que eu quero destruir, as células tumorais. Certo. Bom, creio que nós chegamos ao final das perguntas, não estou vendo mais nenhuma aqui, então, passo a palavra para a professora Vanila. Agora eu deixo de ser palestrante e volto a ser subcoordenação e aí, o que acontece? Nossas palestras da manhã, elas estão se encerrando e aí a gente vai, então, terminar e às duas horas a gente volta para fazer a rodada da tarde e a partir da tarde a gente vai ter cinco lidas representadas, a de oncologia, a de semiologia, clínica médica, saúde da família e slow medicine, né? E cada uma dessas tendo o seu palestrante para falar um pouquinho sobre câncer a partir desta perspectiva e a perspectiva das lidas, tá? Então, às duas horas a gente retorna, né? Para a gente poder continuar com o nosso evento do primeiro sábado do Médio Mais e que eu estou muito satisfeita, assim, muito feliz, né? Não só do evento ter envolvimento dos alunos, propriamente dito, mas dos nossos convidados, né? Dos palestrantes estarem com a gente com tanta boa vontade, tanta coisa boa a acrescentar, tanto conhecimento a compartilhar com cada um de nós e, assim, de verdade, agradeço de coração ao professor Henrique, ao Plínio e a Lítia, né? Por terem feito parte dessa abertura, né? Do dia de hoje tão lindamente, de uma maneira tão simples de ser entendida e compreendida a fala, né? Lembra que a gente tem alunos, né? Até de segundo grau que a gente divulgou também, então, foi demais, assim, fiquei muito satisfeita. Abro agora para cada um de vocês falar um pouquinho antes da gente encerrar e, de novo, deixo aqui minha gratidão, né? Por conta de vocês terem participado e que venham mais, 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 para a gente poder, então, divulgar e discutir outros temas. Professor Henrique? Eu quero agradecer mais uma vez o convite e eu só quero deixar como ponto básico de tudo que nós falamos é que a história contribui, se hoje nós estamos todos com esse avanço técnico, né? Do tratamento, do diagnóstico, a gente começou assim, não é? A gente começou com essas dificuldades, com tudo isso que aconteceu lá atrás, hoje a gente fazer uma cesárea é uma coisa tão simples, né? Em princípio, mas olha lá como é que foi lá atrás, não é? Quanta gente morreu, quantas mulheres foram a óbito por causa de uma febre porperal, né? Até que começou-se a se lavar as mãos. Então, eu acho que isso aí é muito interessante, eu quero agradecer, é uma honra para mim aparecer, conviver com a professora Vanilla, que me concedeu essa honra com o Plínio e com a Lítia, foi um prazer revê-los, vê-los, e o Lucas, obrigado pela participação aí das diversas ligas, foi muito bom, viu? E o meu amigo Paulo César, Paulo Sá e a professora Maísa Isabel que está sempre prestigiando a gente. Muito obrigado, viu? Um bom final de semana. Lítia? Opa, desculpa, não havia desculpado. Eu gostaria de agradecer pelo convite, foi um prazer enorme, aprendi demais, foi muito gratificante ver os colegas com tanto conhecimento, com uma visão tão diferenciada, e eu queria agradecer ao Lucas, a todos os organizadores, ao Cláudio que entrou em contato comigo, que ficou em contato comigo esse tempo todo, e principalmente a Liga da Fisiologia, que me fez, teve essa abordagem inicial, e fez esse convite, nossa, foi assim, realmente foi muito interessante, muito obrigada, muito obrigada professora Maria Isabel, e, enfim, a todos, foi um prazer. Obrigado pela palavra, sempre prazeroso, pra gente apresentar o que a gente trabalha, né, diariamente, e foi muito gostoso estar esse sábado de manhã com vocês, e estou aberto ao próximo convite, e quem quiser, né, nos visitar lá no Instituto Sabel do Cérebro, faz um contato aí comigo, que a gente consegue apresentar, assistir uma sessão de sexta-feira, que é a nossa sessão dos residentes, né, que está aberta ao público também, tá bom? Um abraço, de coração, muito obrigada, a gente encerra, então, a nossa parte da manhã, do evento MediMais, né, no nosso primeiro sábado, lembre-se que serão três sábados, e aí a gente quis botar um por mês, justamente pra não ficar cansativo, eu sei que sábado é um dia massa de não fazer nada, mas então um sábado por mês não fica nada ruim da gente poder estar aqui nesse evento de troca de tanto conhecimento, tá? Então a gente encerra agora, e a gente volta, então, às duas horas, Lucas de verdade arrasou, muito obrigada, tá? De coração, e beijos e obrigado a todos. Muito obrigado, gente, grande abraço. Obrigado.